Então, vocês lutaram no porto contra um bando de piratas a mando de certa forma da Tarina, que em troca de informações vocês entraram nesse combate e após uma luta sangrenta, vocês eliminaram todos os inimigos, ou pelo menos a maioria deles alguns conseguiram fugir de vocês, mas tão longe de ser uma ameaça essa altura do campeonato e após vocês terminaram essa batalha, alguns de vocês conversaram com os guardas chamaram a guarda para resolver qualquer tipo de problema que poderia gerar afinal, várias pessoas foram assassinadas, mas os guardas de Baldur's Gate não parecem se portar muito com isso também não é como se fosse algo de outro mundo, um bando de ladrões ser morto na cidade e após vocês conversarem com essa guarda, se dirigiram de volta à taverna para conversar com a Tarina conversaram com ela, obtiveram as informações e decidiram descansar e estavam meio que bolando o plano, não sei se vocês já tinham decidido qual o plano que vocês iam fazer para entrar no chafariz no chafariz não, na casa de banhos essa casa de banhos a Tarina falou onde era no mapa para vocês, indicou que era na Cidade Alta uma casa de banhos que tinha vários desenhos de ninfas na entrada apesar de nenhum de vocês conhecer bem o local ou já ter ido lá vocês conseguiram se situar e pelo menos o personagem do Claudio conseguiu agora não sei porque não está aparecendo a barra do nome de vocês aqui acho que já tinha colocado para aparecer está aparecendo aqui está aparecendo não aparece para mim, mas de boas aí não está aparecendo então e após vocês só vou botar aqui para ver os nomes direitinho e eu acho que eles estão entrando já o Sheltra então já conhece um pouco a como conhece um pouco a cidade conhece bem a parte de baixo da cidade mas já andou algumas vezes na parte alta sabia onde era a casa de banho mais ou menos pela explicação que vocês repassaram a ele é e agora vocês estavam de manhã estavam se reunindo embolando o plano derradeiro para ir nessa casa de banhos alguns de vocês queriam ir à noite e outros queriam ir pela manhã não o plano é realmente o bardo e lá o bardo o bardo o plano eu acho que era o eu acho que o plano era o bardo para a expectativa de escoltar para ele caso da merda lá e de manhã lá a gente está arrecadando uma soma não era não? não não eu estava dizendo uma coisa que podia fazer e você estava dizendo outra e no final ficou na mão do ficou na mão do do Sheltra ficou na mão do Sheltra decidiu sim decidiu não a parte de você sem mais alguém ir sim o Sheltra tinha falado que não iria decidir que não iria decidir e pela parte da manhã e a parte da manhã de você ir lá arrecadar informação com mais alguém talvez receber discote para você isso daí vai acontecer daí foi decidido que realmente isso iria acontecer então mas você como um velho sábio não devia então pegar as rédeas aí do grupo decidir o que fazer pelo menos nesses momentos que a galera vai deixar o velho decidir? é tipo assim o velho os jovens meio que decidirem para servir como experiência para eles futuramente é porque eu acho que vocês estão ficando um pouco perdidos nas respostas de vocês ninguém nunca tem consenso né a partir que alguém tem um cotone de Minerva né é porque meu personagem queria deixar mais os jovens decidirem por questão de experiência meio que é essa a visão do Ramon ele não queria meio que se meter muito entende? quando o pessoal fica muito parado assim o Sheltran olha assim ele está encostado na parede né aí ele fala chega e fala assim já que já que a decisão cabe a mim vem está de manhã né é de manhã mais ou menos 8 horas da manhã vem todo mundo se reuniu? sim está de manhã já então cadê o mapa que eu não estou vendo ah tá ah tá ah tá eu estou vendo a cara do vilão principal mas não estou vendo o mapa é bode é bode o que é do Ramon ou o que? o youtube está ali também rapaz é a foto é a foto do cabrunco vermelho lá ah bichão vermelho bem já que não temos nenhuma decisão temos que ser estratégicos bem o que que eu sei dessa o que que eu sei eu sei do horário de funcionamento eu sei como ela funciona o que que eu sei dessa dessa situação o o o joel sabe que ela fica aberta pela manhã mas e pela manhã e a tarde você nunca foi a noite você já só passou lá em frente sabe você nunca entrou então você até fez um teste pra ver pra saber se conhecia algo a mais né acabou que o resultado foi um número alto mas o que você sabe é isso que nunca nunca te chamou atenção essa casa de banho né até porque não não é é do outro lado da cidade é uma parte que você tem costume de andar mas você sabe que ela funciona tudo durante o dia né que ela é um canto um canto comum né que as pessoas vão lá se reunir pra tomar banho sabe que é um canto que é tem um cheiro forte assim ao mesmo tempo um um cheiro forte mas ao mesmo tempo um cheiro agradável sabe de perfumes e e produtos de de banho de óleos né esse tipo de coisa óleo beleza o o o o ele fica o o o o Bom, bem, passamos o seguinte, vamos eu e o Bardo agora pela manhã, certo, vocês ficam de fora acompanhando, qualquer situação, é, escusa, se nós não voltarmos em uma hora, vocês adentram a, a, a casa de banhos, e eu acho que a gente não tem muito o que fazer a não ser abordar de uma forma mais efusiva, então nós vamos entrar, tentar de uma forma tranquila, com as habilidades do Bardo aí, com certeza se comunicará muito bem, eu entraria como um cliente normal, depois de uma noite de guarda cansada, tentando buscar um pouco de diversão, e o Bardo fará, tentar, vai tentar conseguir as informações necessárias, estarei lá apenas como cobertura, tá bom pra vocês? E o Ramoto fala, excelente ideia, excelente ideia, concordo plenamente, vamos com esse plano. Certo, aí vocês veem que ele fica meio puto assim, que ele não gosta muito dessas coisas e tal, ele já fica meio puto, então vamos logo. E o Ramoto fala, espere, antes de mais nada. E gente, só pra ficar claro, a gente tinha brincado semana passada que era um tipo de bordela, algo do tipo, mas não é isso não, viu, é uma casa de banho mesmo. Não, mas é uma casa de banho, eu tô indo lá pra uma noite de descanso, depois de um dia de trabalho, eu tô só esclarecendo que pode alguém lá mais empolgado, né? Não, não, a minha ideia foi exatamente lá pra relaxar no sentido de descansar. É, então, bem, é, tá bom, bem, é, tá bom, bem, é, tá bom, bem, é, tá bom, bem? É aquela relaxada, é, aquela relaxada, é, um minutinho aí. Mestre, o Ramon no sofá, quando o Ramon vê o, o nosso cara, tá, não se levantando, nem sofá, calma meu jovem, tome café da manhã antes, é a refeição mais importante do dia. Eu vou tomar café da manhã, não vem, eu já tomei café da manhã. Então, tá bom, vou trocar aqui, pro celular, tá. Ah, vocês todos já tomaram café já. Ah, foi mal, então eu quis estar atento porque eu não achei que ninguém já tomava café da manhã ainda. Não, vocês já estão todos suaves aí. Eu não achei que, só que eu achei que ninguém já tomava café da manhã ainda. Foi, irmão! Falhaminho! Não vou cobrar nada dessa vez, tá? Mas eu fico um cobrado, viu, pelas refeições todas. Alzheimer! Sei, eu vou fazer uma vista grossa aí pra vocês. Alzheimer! Então vocês... Então vocês vão agora mesmo pra casa de banhos, é isso? Isso. Exatamente, foi só se pegar. Tô bem cansado, com a armadura bem estourada. É bem suja. Vou lá pra tomar um banho. Então, Mestre, você não precisa cobrar nada de mim porque eu faço apresentações aí. É tudo de graça, pro Bardinho. Eu tô de boa. Tão me escutando, pessoal? Alô, Alô, opa, tamo ouvindo agora. Acho que aqui o áudio é melhor. Eu não sei quem que poderia ficar empolgado numa casa de banho. Quem nesse grupo fica empolgado? Ninguém. É. O Bardinho não sabe ainda, não sabia. Tá se esquecendo de um certo guerreiro que chavecou uma orca? O Dereck tá lá, não, pô. Vem alguém de biquinho. O Dereck tá pulando nos banquinhos de madeira. O Dereck tá estilo Mestre Cândido. Ele só via a mulher coberta com pele de urso, cara. Essas coisas aqui do sul, é muito nova pra ele, velho. O Dereck é aquela pessoa que vem a minissar e fala, puta que pariu, você tá pelada? É, aqueles árabes que só vê o pé da mulher, entendeu? Aí vê uma mulher de regata, pronto, ele cai duro. Vocês, então, vão andando pela cidade de Baldur's Gate. A cidade, vocês veem que... Cidade barulhenta, sabe? Vocês vão andando naquelas ruas refletas de lodo, sentindo um mau cheiro de vômito e peixe, que parece estar bem tranhado na cidade, sabe? Que cheiro também, assim, de mijo pelos corredores. E vocês vão andando por ruas... Ruas enlamassadas pela chuva que... O filme se frequente nas noites de Baldur's Gate, né? Junto com um nevoeiro. E vocês vão andando nessas ruas enlamassentas. É, o dia tá até agradável, sabe? Vê que muitas pessoas parecem estar correndo de um lado para o outro. Trabalhadores, muito provavelmente. E vocês vão ver algumas carroças. E escutam até... Todo mundo foi também ou foi só os dois mesmo? Foi só os dois. Não, nós foi por causa de tocar. Não, eles só vão entrar. Nós vamos ficar de fora esperando. Na região, pra casa, assim, passar uma hora e não voltarem. Aí nós vamos entrar. Nós estamos na região. Tá, vocês vão ficar, tipo, meio afastados, né? É, fora do estabelecimento, um pouco a cobertura. Afastado do outro e tal. Eles são os investigadores. Eles são os investigadores. Nós somos a equipe da SWAT, no camburão, do lado de fora, esperando. Isso aí, ó. O garrinho de sorvete ali, só disfarçando. Então, vocês vão andando nessa parte mais pobre da cidade de Baldur's Gate. Vão avançando, né? Em direção à Cidade Alta. Vocês percebem um muro. Um muro bonito até, bem... Tudo bem ladrilhado e... Com tudo no local, sabe? As pedras nesse local não são... Não são como as da... Do... As pedras da rua, né? O asfalto não é como do... Asfalto não, né? Calçamento. O calçamento não é como na parte baixa da cidade. Vocês veem que... Toda a estrutura começa a ir melhorando. Até que vocês chegam em um grande portão. Onde tem alguns guardas que vigiam essa entrada. Eles olham pro Sheltron, olham pro... Pro Alan, né? E o resto do grupo, assim, um pouco mais atrás. Então... É uma dupla de guardas, tá? É um... São dois anões. E um deles, então, pergunta. Então, o que vocês desejam? Olá, meu caro amigo. Bem, eu decidi descansar depois da noite de guarda e pretendo ir a... E relaxar um pouco, tomar um bom banho. Faz muito tempo que não faço. Vocês... Vocês vão pagar pela entrada aqui nessa parte da cidade? Como que vai ser aí? Ele fala quando ele... Eu nem termino de pagar. Eu já olho pra ele assim e falo assim... Você sabe com o que você está falando, guerreiro? Bem, não sei. Digam, então. Você não. Eu tô com o uniforme da guarda, tá? E eu tô... E eu tô com a... E eu tô com a medalhinha dizendo que sou... Que estou aceitando. Eu tô com o uniforme, né? Então, ele já muda até o tratamento. Ele tem uma fala... Bem, você pode entrar até, mas... A gente tem ordens aqui pra não deixar ninguém entrar. São ordens de cima. E esse pagamento é bem comum, viu? Na cidade... É um pagamento de entrada, eu sei. Suborno, suborno. Não é suborno, não. É um pagamento mesmo que você paga. Ah, é tipo um pedágio. É tipo um pedágio. É um pedágio, é. É um pedágio, é. É um pedágio, é um pedágio. Com relação a ordens de cima também. Eu tenho a missão a cumprir. Este bardo tá comigo. Então, nos deixa passar. Ô, mano. Este bardo tá comigo. Fala que eu sou seu serviçal. É. Não fala que eu sou um bardo. Não, é um bardo. É um bardo, é um cantante, cara. Não tem nada a ver. O bardo não quer dizer... Caralho, o bardo, ele tem poder. É um bardo. O bardo é o cara que canta. Nem todo o bardo é garapodão. O que é que um cara que canta vai tá fazendo com o guarda da cidade? É, isso aí deixa comigo que eu respondo. E o guarda, ele olha assim e fala. Bem, e esses dali de trás? Vocês não vão arranjar problemas por aqui, né? Ora, o que convém? Eu faço uma cara pra ele assim, olho pra ele assim, eu falei. Desculpe, meu amigo anão. Quanto tempo você faz o seu serviço? Só pra eu tentar saber. Com certeza há muito mais que eu. Porque há alguns anos, de fato. Você acha que algum... Que algum... Algum guarda em sã consciência fará um trabalho de... De outro ser desmerecido? Estou falando que entra aí apenas para soluções e não para problemas. Olha, como é o strobe mesmo, hein? Eu sou o Sheltran. Olha, senhor Sheltran. Você precisa de... Eu já corrijo logo assim. Você precisa de alguma... Alguma autorização pra entrar com todas essas pessoas aqui. Eles parecem aventureiros. Eu chamo ele no canto, cara. É ele que tá no comando aí da guarda mesmo? Do portão? É, só tem dois guardas. Então, eu chamo ele aqui no canto e mostro a... A liberação do que foi dado pra gente fazer o que for preciso. Bem, você mostra, então, a liberação do Capitão Zod dando pra vocês diversos benefícios na cidade, né? Quase eu atortar o cartão branco pra fazer o que quiser. E... Claro que, assim, não é atortar o cartão branco também, né? Se você não vai calhar com ele... Tanto que eu sou relutente a mostrar. Porque, como a gente tá com pressa, eu não quis perder tempo e eu decidi mostrar, entendeu? Beleza, você mostra e o anão olha assim. É, tudo bem. É, a ordem do Capitão Zod, né? Então, podem seguir. É... Se divirtam na Cidade Alta e na casa de banho. É... A água quente de lá é muito boa. E abre o portão... Vai abrindo o portão pra vocês passarem. Faz lá uma... Uma saudação pra vocês, né? Uma... O Ramon Saldor de volta fala... O Ramon Saldor de volta fala... Tenha um bom trabalho, meu bom anão. Agora passa a caminha limpa. Ele balança a cabeça pra você de forma positiva. Então, vocês vão andando na Cidade Alta, vê que é o local... Onde as lojas parecem mais bonitas, sabe? Mais organizadas. Não tem aqueles montes de barraco na rua, nem gente correndo. Nem tem aquele... Aquele cheiro de... De mijo, junto com o vômito da parte baixa. E... Vocês veem que é um local bem mais agradável, que as pessoas parecem mais limpas também. O... O mestre, uma pergunta. Assim que a gente passa do portão, a diferença é nítida? Ou tem tipo um contraste? Da onde a gente estava, até o portão, as casas vão ficando melhores, assim. O cheiro vai sendo... Vai sendo menor. O cheiro de vômito, de coisa pútrida. É, a cidade, cara, é bem dividida assim mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o... Ah, tá. Ela é... Então é realmente um contraste forte, né? Passou do portão. Ó, tá vendo esse muro aqui, ó? É esse muro aqui que vocês atravessaram, ó. Ah, tá. É um contraste fodido mesmo. Exatamente. Essa é uma parte bem mais nova da cidade, uma parte bem menor também, né? Essa é grande, mas não comparado tipo a Cidade Baixa, né? Que a Cidade Baixa é isso tudo aqui, né? Ó, bem pra cá. Isso tudo aqui é a Cidade Baixa. E aqui fora é uma grande periferia. Pior ainda do que a parte de dentro, debaixo dos gates. Essas partes aqui. Entenderam? Entendi. Entendi. Umas periferias mesmo brabas. Deixa eu te colocar isso aqui pra mostrar onde você estava, né? Esse ícone. Oi, Joel. Só uma dúvida. O que que é essa clareira aqui na Apercid? É a casa de banho. Eu não sei o que responder isso aqui agora, ó. Provavelmente, mano. Alguém deve ter jogado alguma magia aí muito poderosa, alguma coisa que deve ter destruído. Um meteoro da parte. A gente investiga depois, na próxima sessão. Dá tempo pra vocês prepararem. É bem fácil de achar. Eu acho que deve ter até marcado aqui em outro mapa. Eu terei que pesquisar lá. Tudo bem, não. falta essa curiosidade pra seguir. É, mas eu não lembro, não. Mas deve ter algum motivo pra estar isso aqui ser dessa forma, né? É bem grande, né? Deve ser MC Pipoquinha. A galera saiu de pé. MC Pipoquinha. Ah, distanciamento social. Provavelmente, isso aqui foi algum evento já do jogo, sabe? De alguma outra narrativa. Eu acho que até cedo é onde é isso. Talvez seja do assassinato em base dos baldes gate. Talvez, né? Não tô deduzindo, não tenho certeza. Sabe o que é realmente isso? Isso daí, a gente vai avançar mais na história e em um dado momento isso daí vai ser uma abertura pro inferno. Que é por onde a gente vai entrar. Vocês vão decidir tudo num racha, num campo de areia. Então, vocês vão avançando pela cidade alta, tá? Até que chegam mais ou menos não sei o ponto certo, mas é mais ou menos por aqui, tá? Não tô com outro mapa aberto. Mas é mais ou menos por aqui vocês chegam e vocês veem uma grande propriedade. Já vão sentindo aquele cheiro perfumado da casa de banho. É um vapor saindo pelas janelas laterais da... É uma espécie de casa, sabe? Tá vazando um áudio. O microfone vazando aí, galera. Tá vazando um áudio aí. Perdão, perdão. Acho que sou eu aqui, peraí. De vez. Porque eu esqueço do... Do cancelador de ruídos? Vocês veem que é uma... É uma... Um local... Um local todo... Um telhado, né? Feito de... De telhas avermelhadas. E... As laterais dos muros são... Tem várias cerâmicas, sabe? Cerâmicas brancas, cerâmicas de cores mais claras, né? Tipo um azul... Um azul mais claro e... No muro... A partir do muro mesmo vocês já começam a ver alguns desenhos de ninfas que parecem estar correndo, né? Como se estivessem dirigindo a entrada. E quase que... Automaticamente vocês vão seguindo essas ninfas, né? Ainda até a entrada. Na... Vocês veem que o... As portas estão abertas. O local é... Do lado de fora tem vários chaparezes. É todo gramado. Tem... Tem... Algumas pedras enfeitando o ambiente. E vocês chegam mais ou menos aqui. Mais ou menos não, né? Vocês chegam aqui. Tem mulher, tem mulher. Tem mulher, tem mulher, tem mulher. Tem mulher, tem mulher. Vocês... Onde que é a porta? E o portão aqui. Quando vocês chegam no portão vocês... Vêem que tem uma... Uma... Uma dupla de ninfas, né? Meio que dançando. E... E como se estivessem com as mãos apontando pra dentro do estabelecimento. E aí... Vocês estão aqui na porta agora pra também fazer. Ó, mestre. Só como detalhe aqui, ó. O Ramon vai meio que chegar aqui, ó. E vai meio que sentar no muro. Tipo como se fosse aqueles velhozinhos que ficasse sentado no muro. De uma hora de desmola. É o Batman, é? É o que é sentado ali. É tipo isso. Ah, vai ficar sentado no chão escorado no muro. Isso aí. Mais ou menos isso aí. Aí é tipo a bengalinha dele fazendo sombra. Pra meio que fazer a bengalinha dele tipo como horário. Pra contar uma hora exatamente. Ó, então... Então... Assim, se você quer se disfarçar de mendigo você tem que, tipo assim... Se sujar um pouquinho. Tipo, dar uma rolada no chão. Uma rolada no chão. Ele tá sujo. Mas ele tá bem sujo. Ele tá meio sujo. O manto, ele usa o manto por cima do corpo dele maior que o corpo dele tampando. Até as espadas dele estão tampadas pra esse manto. Uma rolada no chão. Então tá bem sujinho. Ele passa mesmo. O melhor. Usa o manto sujo, né? Não é sujo, sujo não. Mas tá bem desgastado. Fala com o mendigo. Que aí você fica lá, cara. Se não me engano é tão fácil assim não, tá? Você tem uma... Você tem armas. Você tem armaduras. Pessoal, pessoal. Vou ter que sair... Mas como eu te falei. Eu vou ter que sair aqui rapidinho só pra buscar uma coisa ali no portão. Vou te ajudar. Uma coisa que eu te falei. O manto dele é meio que aqueles mantos me esticando. Então a maior parte do corpo dele tá escondido. Ou seja, a armadura já não vai ver. Nas espadas eu até te compreendo e tudo mais. Mas as espadas dá meio que, tipo assim, pra esconder... Dá pra dar uma escondidinha nelas dá pra tentar dar. Não, você pode tentar ficar... chamando menos a atenção possível, né? Mas... Não, se reparar bem nele vai perceber, né? Se reparar bem. Por enquanto as pessoas estão só... Se reparar bem, só perceber. Estão só circulando, tá? Pelo local. Não vai estar ligando muito pra vocês especificamente. É porque se reparar bem, você vê, Léo. Assim, se estiver tá meio largo, tá meio alto, tá não? E, Sheldon, o que você pretende fazer agora que tá em frente a... Em frente a casa de banhos? Então, o Sheldon, ele vai fazer o seguinte. Ele chegou na casa de banhos, né? Aí ele vê como é que ele tá observando ali como é que é a entrada, tudo certinho, como é que é o procedimento de entrada. Tá tudo certo. Ele vai tentando entrar normal. É, tudo bem que não tem ninguém meio que passando, né? Tá meio que um... Escuta algum barulho lá dentro como se tivesse... Algumas pessoas... Eu nem tampei o mapa aqui, né? Mas tudo bem. Acho que não vai mudar nada, não. Você vê que tem algumas pessoas meio que conversando, mas não parece ter muita gente no local. Vê que... Até porque veio fumaça saindo, né? Fumaça das águas mornas. Da casa de banho, saindo pelas... Pelas janelas. Vê que os chafarizes estão funcionando também. Mas nada de anormal. Eu vou bem observador, assim. Observador de forma normal, né? Eu vou tentando recapitular o que a menina disse pra gente de como é que era a... Como é que era a... Como é que funcionava aí, né? As coisas. Tudo que ela falou, assim. Tô tentando recapitular. Muito bem. Ela te falou, cara, que... O... Estavam acontecendo vários ataques, né? Nas redondezes. Não só dessa parte aqui, na Cidade Alta, né? Mas por toda a balda dos gates mesmo. E... E... Ela viu algumas pessoas que... Seguiu, né? Alguns futistas que atacaram alguém aqui próximo e carregaram o porco. Pela explicação dela, parecia que eles pulavam um muro na madrugada e não estão entendendo pela... Durante a noite, né? Meu Deus, pai. Os ataques eram noturnos. Se os ataques são noturnos, os alvos são diurnos. Aí eu não sei. Noturno dos X-Men. Bem... É... O Sheltran, ele... Como se não... Quem não quer nada, ele vai, tipo... Como um bom... Um bom... É... Usuário. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai andando, né? Tentando... Tentando verificar onde é que... De forma bem discreta, tá? Ele vai andando pelo local tentando ver onde é que poderia ser feita as invasões. Se ele consegue identificar isso. Muito bem. Vocês vão entrar, né? Então? É isso? É, não. O Sheltran vai entrar. Lembrando que a partir daqui ninguém tá... 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 É pra parecer que eu e o Barro tamo junto, não. O Barro tá individual e individual. De qualquer forma, eu vou estar no local que ele possa ver pra poder acompanhar. Quem vai fazer toda a interação é o Barro. Saquei, cara. Você vai entrando... Vai na frente, então, é isso? Uhum. Você vai andando aqui... Vai... Faz aí uma... Uma... Uma investigação, cara. Mas você vai fazer uma investigação meio que só... Superficial, né? Pela... Tem eu? Isso. É, não. Vou tentar investigar de uma forma. Vou observar ali. Entendeu? Descobriu foi tudo. Muito bem, cara. Descobriu até... Descobriu até o nome do Deus que a gente tá procurando. É a cura da Aida. Você vai... Vai andando por aqui, cara. Tu... O... Ver se você acha alguma coisa que te chame a atenção. Algo suspeito. Aparentemente, assim, né? De... A primeiro... A primeiro... Contato com o local você não vê nada de que te chame muita atenção. Tu vê que tem algumas pessoas na... Tu constata, né? Que tem algumas pessoas tomando banho. É... Mas a única coisa que te chama atenção são algumas pegadas meio que vindo nessa direção aqui. mas isso só reforça talvez a... O que a Tarina te falou, né? Tu vê que tem algumas pegadas meio que como se alguém tivesse pulado um muro aqui e... E adentrado, né? Dentro da... Dentro da propriedade. Mas você... A partir daí os rastros somem também. Então você só deduz mesmo que pode ser que a Tarina estava falando a verdade sobre as pessoas pularem um muro na madrugada, né? E... as pegadas parecem ter quanto tempo? Tu vê que tem pegadas tipo... daqui, sabe? Daqui... Não... Pra decidir o tempo, cara. Joga aí sobrevivência. Sou survival I'm killed in one another Seed Ele gastou tudo no investigação. Não, esse cara aí é bom. Sobrevivência é o último. Eu não sou sobrevivendo. Eu só tô procurando minha ficha aqui. Calma aí. Beleza. Não sou provisente em sobrevivência. Não é difícil não, tá? O teste? Não é um teste difícil, não. O pior que tem survival sim. Era pra tarde. É o último sobrevivência. Não, eu sei, eu sei, irmão. Por quê? Dezessete. 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 Cara, tu vê aí pegadas que parecem ser da noite anterior, vê pegadas mais antigas, vê que são de datas variadas. Sendo, inclusive, tendo algumas que parecem ser do... da noite anterior. Então, mestre, uma pergunta. O terreno ali que ele tá investigando, ele é um terreno bem lameado ou ele é de terra batida? Essa parte aqui é um gramado, só que parece como as pessoas andaram pisando um pouco muito nele, e acabou que ficam as marcas de algumas pegadas que a gente conseguiu identificar, mas aqui são realmente um ladrilho, são pedras no chão. Não, mas o que eu quero saber é o seguinte, as pegadas tem mais ou menos uns dois dias. Tem pegada da noite anterior e tem pegada de dois dias, tem pegada que fazem... Mas dessas que direcionam pra tipo que alguém pulou, que eu consigo identificar, eu consigo diferenciar elas pelo que você descreveu. Sim, eu consigo. Consegue. Certo? Dessas assim, tem quanto tempo mais ou menos? Então, tem uma que parece ter sido de ontem mesmo vindo pra cá um rastro. Os rastros não são perfeitos, mas são bastante pra você deduzir que são de ontem e estão entrando dentro do local também. É. Pra não dar muito na vista, o Shelton já percebeu isso aí, já fez a investigação, ele olha assim em direção de um que vai adentrar o terreno, só pra dizer. Vai adentrar e ele entra fingindo que vai tomar banho mesmo, tá? Só pra não estragar o disfarce aí. Você entra, então, você vê que é um local aconchegante, sabe? Vê aquele, vê que tem algumas pessoas tomando banho e tem um casal de dois homens conversando, então, vê que tem aqui nessa parte, é como se fosse, tem várias toalhas aqui e alguns cremes e óleos de banho, tem você ver um senhor sozinho também tomando banho. Eu vou pra essa piscina aqui, que dá pra ver mais, gente, dá mais visual. Muito bem. Quando você chega aqui, cara, esse rapaz que te olha e fala boa noite, senhor, tudo bem? Bom dia, senhor, tudo bem? Que deseja na nossa casa de banho? Tomar banho. Bom dia, meu amigo. Eu desejo apenas relaxar. Meu dia de guarda foi muito cansativo, eu preciso descansar um pouco. eu sei que aqui é um bom local. Acredito que um guarda possa descansar, não é? Claro, eu... Temos ainda essa piscina disponível, ela pode tomar banho tanto com água morna ou com água fria, caso você deseje. a gente também está fazendo massagens aqui, se o senhor precisar de alguma, a gente está cobrando apenas uma moeda de ouro pelo serviço. eu não preciso de... eu não preciso de massagem, apenas a boa descanso me fará me fará me fará relaxar bastante. De qualquer forma, agradeço. Voltei. E vou descansar por aqui. Ok, muito obrigado. Por nada, pode ficar à vontade. e ele vai voltando para o local dele aqui, parece que está dobrando umas toalhas, sabe? Fazendo algum trabalho de rotina. E a outra moça fica por aqui também, ela... parece que está com um livro, um livro de... é um assunto aleatório, sabe? Provavelmente algum romance, um toalha, assim, parece que é um romance. Ela está meio olhando, meio na porta aqui, esperando alguém aparecer, né? Para ela trabalhar. e... pô, agora que vocês falaram, esse aqui é realmente suspeito, esses dois NPCs aqui, né? Fazendo massagem. É a casa de massagem, irmão. É, pô. Então, é... não estamos aqui para julgar os gostos das pessoas. na broderagem pode. Na broderagem tem problema. Na broderagem, na broderagem, Então, eu conheço de por quê? É broderagem, Mas e o que você pretende fazer, Shelter, agora? Vai entrar na água? Não, então, qual é a minha ideia? Deixa eu botar de forma geral. Eu vou ficar ali mais ou menos uns 20 minutos, só para dizer que eu fui ali para ninguém suspeitar do que eu de fato fui fazer ali, para ninguém entender o que eu vou fazer ali, para não ficar suspeito. Então, vou aproveitar, dar de fato uma relaxada, para que o barro também faça a interação dele, né? Eu vou ficar de observação do barro para ver o que ele se algo acontece, alguma coisa do tipo. Entendeu? Entendi. Ok, então você vai ficar ali tomando banho dentro do seu barro de love, né? Tava dando a enrolada, disfarçando, né? E você, Alan, você vai entrando aí na... Calma. No momento que o Shelter entrou na taverna, eu escutei um barulho de porta se abrindo, alguma coisa do tipo? Não, tava aberto tudo. Tava tudo aberto, né? Beleza. Então, eu quero... Eu vou começar a investigar, tipo, eu vou começar investigando essa primeira área, tipo, essa área de fora. Toda ela. Ok, cara. Vou procurar no muro, pontos fracos no muro, no qual a gente pode entrar sem ser pelo portão principal, sem ser arrombando essa porcaria. Não, o muro, o muro não é alto não, cara, é um muro, assim, de mais ou menos 1,80m, 1,70m, talvez. Só que a gente tem um idoso que não consegue escalar. Quem disse? É mais ou menos um muro de 1,80m, assim, você vê que ele tem mais um valor estético do que de fato a produção, né? Foi uma situação, o idoso, quando ele tá curvado é 1,80m, quando ele tá em pé é quase 1,90m. Só que ele aguenta o próprio peso segurado pelos braços? É. Mas, enfim, cara, o que mais tu vai investigar aí no... Tu vê que o muro é baixo, sabe? Você olha assim, qualquer pessoa normal consegue pular esse muro, não parece ser nenhuma façanha, não, pular ele. Essas... essas moitas... Essas moitas, é... Eu vou também dar uma olhada nelas, tipo assim, tentando evitar as janelas pra ninguém descobrir, eu vou começar a vistoriar essas moitas assim pra ver se não tem nenhuma... Tipo assim, pra ver se não tem nenhuma arma ou alguma coisa, algum artifício que possa ser usado... Ok. Desculpa, pra ser usado como uma emboscada quando a gente for invadir. Eu vou passar o pente fino. Muito bem, cara, você começa a investigar então, vai olhando, vê que são arbustos comuns, não tem nada que time muita atenção neles. Embaixo, embaixo assim, entre os arbustos. Você vai olhando entre os arbustos. Inclusive, galera, quando vocês fazem esse tipo de... de declaração que estão pesquisando as coisas, isso é bem melhor do que você jogar em dado, tá? Que muitas vezes o dado pode te enganar e você não pesquisar não, né? Você descobre mesmo. Mas não, cara, esses cantos aí, estão todos muito ok. As fontes também estão tudo ok, né? Tipo assim, água semicristalina, semicristalina e nada reluzente no fundo? Deu a dada. Vê a ser que tudo tá... Tudo tá parecendo bem em ordem. A água é limpa, vê que... Água cristalina, sabe? Tem até uma... Ficam umas nifas jogando os pindos do água de volta na fonte, né? Mas você não vê nada além disso que te chama a atenção, não. Vê o fato um canto bonito, né? Apenas isso. Mas tu não descobre nenhuma pistazinha. Então, beleza. Eu vou entrar na casa de banho. Tipo assim, eu vou entrar na casa de banho me espreguiçando, como se eu realmente não tivesse tido uma boa noite de sono. como se eu realmente não tivesse tido uma boa noite de sono. Sem blood baixo, sem o capuz. Muito bem. Você vai entrando, então. É... A mesma explicação que eu dei pro... Eu não ouvi, eu tava fora. Ah, pro shelter. Beleza. Tem que... É... A... Tanto... Na verdade, eu acho que nem expliquei tão bem, né? Tanto as paredes como no chão tem várias cerâmicas. E... Quando a luz da... E a luz, às vezes, atravessa de forma que provoca brilhos até bonitos, né? De um... Um local... Um local que... Um local cheiroso, né? Que tem pessoas que tomam no banho passando... Passando óleos perfumados, né? E... Tem toalhas aqui na... Do lado dos... Das piscininhas. Vê que cada piscina possui uma torneira metálica. E... O gosto das pessoas é mais por água... Água quente, né? Então... Uma... Uma neblina... Uma neblina leve cobre toda... Toda... Toda essa sala, né? Todo esse salão aqui que vocês estão. Quando você vai entrando aqui, então, a moça já vem e ele aborda, né? Ô, mestre, então, vou só explicar... Vou só explicar o porquê que eu entrei bocejando e tudo mais, fazendo um mínimo de barulho. Assim... Na minha concepção, o pessoal tá relaxando, então tá tendo pouca conversa, não tá tendo muito barulho. Certo? É. Você tem... Vê que esses dois caras aqui tão conversando, parece ser uma... 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 Uma discussão amigável. Uma conversa amigável. Todo mundo, assim, que tá... Que iria tá... Entre aspas, distraído, ia olhar momentaneamente, ia ver só um... Um... Um jovem magro entrando na casa de banho e tal, mas, acima de tudo, isso era pra chamar um pouco da atenção do... Do Sheltran. Que é... Só pra sinalizar que eu entrei no estabelecimento. Então, pra ele... Se ele for ficar de olho a partir de agora. É só complementando, o Sheltran já tinha declarado que ficaria de olho, então... Não, não, sim. Não, 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 é só pro... Pro... Joel entender que eu já tinha dito isso, que eu ficaria de olho, entendeu? É, você já... Você já tinha dito que ia ficar de olho em mim, só que aí eu... Tô sinalizando que a partir de agora é pra valer. Ali é... É o momento. Muito bem. Então vocês estão lá na... Vê lá que o Sheltran agora é adentro na piscina. E aí a água é morna, na água fria. E rabão. A bunda nua do Sheltran. E rabão. Então a... A moça se aproxima aqui de tu, cara. E ela... Ela já fala... Olá, bom dia, meu jovem senhor. Você não deseja uma massagem aqui conosco? Veio só tomar um banho? Tá falando comigo ou com... Não, comigo, comigo, comigo. Com o Alan agora. Ah, tá. Bom dia, bela dama. Eu agradeço sua educação, mas dispense o senhor. No momento... Após uma noite difícil estou aqui para relaxar um pouco na... Nas águas termais e... Talvez mais tarde eu... Aceite, agradecido, sua oferta para uma boa massagem. Tenho certeza que... Você poderia fazer maravilhas. Pois... Fique à vontade. Realmente se amava de outro jeito. Agora se chama maravilha. Pode ficar à vontade. Algumas piscinas estão ocupadas, mas eu garanto que caberá todas de forma confortável. E ela vai voltando aqui também. Na minha época ele chamava assédio. Eu nem encostei nela. Mas então... E ela não gritou, então tá de boa. É, uai, tu é mó charmosão, né não? O bardo não deve ter uma carisma muito alta, né? Eu tenho carisma de 17. Eu nem sei qual é o meu carisma. Deixa eu ver se eu sou bonito. Não, eu tenho carisma de 17. Deixa eu ver. Beleza. É, meu carisma de 17. Tá ligado a isso. Não, amigo. Que for, sinta igual o velhote aqui, ó. Ô, velho, o bicho é o... Como é que é o nome daquele ator brasileiro que tá de cabelo branco? Clodovil? Não. Um monte, né? É quase tudo na pedagruva. É um galã. Era um galã, no caso. Passou por um câncer e tudo mais. Ah, deixa quieto, velho. O Janekini? Eu não assisto TV. É, o Janekini! O Janekini! Ah, não, tá, não. Ô, tem um Pokémon aqui. Eu tenho 15, cara. Tenho 15, tenho 15. Eu tenho 16, velho. Ô, carisma não é não é necessário mesmo. Carisma é mais como se fosse a sua presença, né? O impacto social que você causa, tipo. Ô, Reinaldo... Ô, Reinaldo... Reinaldo Janekini bota uma presença. Ô, se tiver menos presente que o velhote aqui estão tudo fodidos, hein? É. Mas então, Alan, o que você pretende fazer agora? Bom, então, eu vou... Como é que... Como é que funciona... Ela explicou como é que funciona os negócios aqui? Tem que ficar nu pra entrar no negócio do banho? De roupa íntima? Como é que é o negócio? Fica com a beluga, mostra. Não, você vê que todo mundo tá com, tipo, de tanga, né? Com... Com a toalha. Com a toalha, conhecida, né? Com a toalha cobrindo. Deve ser tipo aquelas casas de banho romana, entendeu? Que o cara vai... A casa de banho japonesa. É, tico. Casas de banho japonesas. Tipo assim, se alguém ficasse peladão aqui, provavelmente não ia ser nada demais também, sabe? Mas as pessoas estão levemente cobertas, né? São na game? Ah, sim. Então... Então eu vou... Eu vou... Eu vou... Fazer o seguinte. Beleza. Eu vou... Me despir. Assim... Ficar só de tanguinha. Barda não perde a oportunidade, né, cara? Tá sexy no amor, hein? Não, eu tenho... Eu tenho que me adequar. O ambiente, né? Eu não sei onde é que eu vou colocar minhas roupas, mas eu vou... Minha trolhinha. Aqui, essa parte aqui, ó. Essas partes aqui, elas meio que tem alguns toalhos, tem óleo, sabe? Produtos de limpeza. Então meio que as pessoas colocam meio que do lado mesmo, assim, suas roupas, sabe? Beleza. É sério. Eu quero muito que meus testes de investigação falhem agora. Porque eu quero... Sério, eu quero fugir de tanguinha no meio da vida, tipo, arrombar uma janela e sair fugindo, ver todo mundo olhando pra mim e eu fugindo só de tanguinha. Sério? Agora eu quero. Ah, meu pai. Eu sou muito ruim. Desculpa aí, pessoal. É, nós vamos ter que rolar um D20 pra ver se você vai passar vergonha fazendo isso ou se você causar uma inveja. É, você está lá de espelho, tá? Só passou tanga e o que eu tenho que fazer agora vai entrar o seu terceiro aqui. Escobado, tirar falha crítica, buchinho. É, buchinho! É até um buchinho. É um buchinho saliente, é... como é que é o nome? Gordinho gostoso. Então, eu vou entrar aqui na água, tipo assim, afundando. Tipo assim, primeiro me sentando, tipo assim, eu imagino que tenha uma estrutura rente à borda do negócio que vai permitir a gente se sentar. Ou então eu me sento no fundo e faço a água bater até o meu pescoço pra relaxar um pouquinho. Não, deve ter mesmo assim, algum assentrozinho assim nas bordas pra se sentar. Então, agora o que eu queria saber é como abastecem essas termas aqui. Seguinte, cara, tu vê que elas têm uma estrutura aqui como se fosse um... um cano. Um calo pra água ir embora, né? Um ralo. E aqui tem torneiras aqui, são torneiras metálicas que tem dois espécies de alavanca, né? Que uma é pra água fria e outra é pra água quente. Tá, e a temperatura que no momento está? Tá quente agora. Tá quente, né? Mas tipo assim, muito quente ou pouco quente? Tipo assim, morna... Não, tá agradável, sabe? Tá mais pra morna ou pra pelando, fervendo? Tá quente, tá mais pra quente do que pra gelada, né? Mas também não tá pelando, assim, mas tá quente a água. Beleza, então eu vou... vou me afundar, fazer a água bater no meu... no meu queixo, fechar os olhos e como o Alan tem cabelos longos, é... ele vai deixar os cabelos pra fora, tipo assim, da... da... Só vou começar a chamar de banheira. É uma banheira, dessa banheira. Ok, então você mergulha, cara, dá uma olhada, vê que... Você nunca nem tinha visto uma estrutura tão bem feita, assim, pra uma casa de banho. E tem que ser... Aí, ó... Me... Ô, mestre, eu posso rolar alguma coisa pra ver se eu consigo armazenar mentalmente as coisas que eu... que eu vi dessa banheira? Talvez eu passe por artífice. Memória fotográfica. Nem que é o gosto pra mim. Memória fotográfica. Memória fotográfica. Tô brincando, vamos lá. Vamos nessa. Eu vou... Dá uma olhada lá, vê que... É um local bem organizado, bonito, né? Vê que... As estruturas parecem todas em dias. Apesar disso, acho que as torneiras não são novas, né? Vê que tem uma... As manchas de ferrugem, assim, nas bordas, em alguns pontos. Mas nada que... Nada demais. Por enquanto, parece, ser, inclusive, uma... Um local... Um local agradável, né? Pra vocês não verem nenhum problema. Então, é... Enquanto... Enquanto eu tiver, assim, relaxando o meu corpo e aproveitando a água... A água quente, eu vou... Eu vou meio que analisar o cara que tá na outra ponta. Ver se ele realmente tá dormindo. porque se ele tiver só de olho fechado, eu vou ser o bardo chato e puxar conversa. Por um momento, na hora que tu foi entrando, tu vê que ele te olhou, te fez assim, um cumprimento, um cumprimento assim, meio rápido, né? Com a cabeça, assim. Te cumprimentou, né? E depois ficou lá de novo relaxando, não parece que tá muito preocupado com você, não. Noite difícil? Ô, meu amigo, noite difícil? E abre o olho assim e fala... Na verdade, não. Foi bem tranquila. Estou apenas descansando aqui. E fechou ele de novo, tá? Ele não tá muito aberto a conversa. Eu vou ser o bardo chato. Ah, pois é. Que bom que você teve uma noite boa, assim, mas as coisas na cidade baixa deixam... deixam um pouco a desejar. O tumulto de sempre, às vezes, apesar de chato, se torna cansativo. Aí, tipo assim, ele dá... Ele move... O Alan move os ombros e eles estalam, assim, como se estivessem realmente muito... muito rígidos. Tá rígido? Ele... Quando você fala isso, cara, ele só fala... Bem, aquilo é uma plebe. São... São piores do que porcos. Se matássemos todos e colocássemos porcos no lugar, seriam bem mais lucrativos. que porcos... Olha... Olha... Sinceramente... Talvez esteja certo. Não posso... Não me atrevo a... entrar em discussões políticas, assim, nas cidades da atual... visito. Afinal, estrangeiros nem sempre são... vistos com bons olhos, né? Não é verdade? Já dei um... Joga aí um... Deixa eu ver aqui um de carisma aqui. Joga aí um pessoazão, cara. Só pra ver aí com o Bento. Pode ser atuação também, você que escolhe. Pessoazão, atuação. Pra saber o quanto você o envolve na conversa, né? Pode ser pessoazão mesmo, já que você tá conversando, né? Querendo pessoa de... Puta! Puta! Tá mal, hein? Eu sou chata, entendeu? Chata pra caralho. Intermetido pra porra. Eu queria ser chato, mas também não tanto, né, Jogo? Pelo amor de Deus! Vamos expulsar. Quando tu faz a tua última pergunta, cara, ele... olha assim pra tu e fala... Ei, eu estou de saída, amigo. Você vê que ele vai se levantando assim, devagar, vai... Passa assim pelo teu lado aqui, vai pegar as roupas dele. Vê que as roupas dele são roupas elegantes, sabe? Aham. Começa, comece. Ele começa a se vestir com a cara bem fechada olhando pra você, sabe? Olhando pra você, meio que tentando olhar pro... Olhando assim, meio que pro além, né? Pro vazio, assim. Ah, o mesmo? Tá, mas puxar a minha conversa. Ô, mestre, então, só um adendo. Eu tô com a minha mão direita, tipo assim, tampada, tipo assim, encostada na... na pedra ou alguma coisa do tipo. Sem mostrar as costas da mão. Geralmente eu tô com luvas, mas eu tô tampando assim... Como eu tô sem luvas, eu tô tampando assim a... a marca que eu tenho na mão direita. Tira a mão dos ovos, safado. Muito bem, cara. Como é que ele parece que tá interessado, em você, sabe? Na verdade, ele aparentemente ficou incomodado até com a... Com a conversa. Veio que o momento que ele te olhou assim no final, ele deve ter te achado também parte da plebe e... que eu sou feita com a conversa, sabe? Ô, amigo, não se estresse, não. Por favor, eu peço desculpas, assim, se em algum momento aqui eu lhe deixei irritado. Por favor, retorne ao... ao seu lugar. Ah, eu prometo que não farei tantas perguntas e nem serei tão incômodo. Não, não se preocupe, meu rapaz. Acho que tô de saída, meu horário aqui já... já deu. Tô aqui há muito tempo. Eu quero analisar um pouquinho essas roupas. Eu... Tipo assim, é... Tendo andado pela... pela cidade, eu consigo identificar algum... algum brasão, alguma medalha que eu identifique, tipo assim, que seja... que seja... possível guardar na memória pra depois falar com o Sheltran pra ver se... Já ouviu. Se é alguém importante. Já ouviu a história, cara. História. História, 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 História. Quatorze. Cara, tu olha assim, tu já viu alguns desses símbolos que ele... um dos brasões que ele carrega no peito, né? Tu já viu em algum... Tu viu em alguma parte da cidade que vocês passaram, tu nem conseguiu se recordar bem o local ao certo. Mas você já viu esse símbolo, talvez se tivesse... Agora que você pensa um pouco melhor, né? Talvez se tivesse um estandarte na entrada da Cidade Alta. Um estandarte. Junto com vários... Junto com várias outras bandeiras, sabe? Uhum. Sim. Ele meio que vai saindo lá. Não parece nem estar, tipo, muito incomodado com você, né? Mas... Parece que você é um homem de poucas palavras e vai embora. e por enquanto é isso, cara. Ele some da tua vista. Depois o resto do grupo pode ver ele também, mas... Já adianto, galera, que esse aqui é um NPC foalé ator. Antes de vocês ficarem noiazo sair de matar o cara de... Ah, não, não. Ô, relaxa. Esse PC for aleatório e ele serviu ao seu propósito. Sair da minha vista. Beleza, mestre. Eu vou... O velhozinho tá furo ficar focado na atuação dele pedindo esmola. Eu vou contar uma vez que consigo. Ô, o, 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 o maluco dá uma esmolinha pro velho quando tá saindo fora. O cara não gosta de pobre não, velho. Ah, ele não gosta de pobre, mas se o velhinho interpretar bem ele pode pagar pro velho sumir. Ele vai chutar, o velho. Só vê que na hora que ele tá andando ele olha pro velho sentado pedindo esmola na cidade de alta e ele sabala essa cabeça e vai andando assim, sabe, cara? Ah, era pra ter cuspido. Entendi. Fala essa cabeça negativamente, velho. Chutar o velho ali que a pouco vocês vão ver o que eu falei com o machadão. E vocês agora... Beleza. Joga no banho. Joga... Sheltran, joga uma... investigação... investigação, não. Intuição aí pra mim. Beleza. Insights. É cabível pra acaso usar um Divino Sense aqui? É cabível sim, cara. Só saiba que magias deixam astros mágicos, né? Você pode chamar atenção. Deixa como tá, velho. Deixa como tá. Deixa como é feiticeiros por perto. É. Não, no caso do velho tô deixando por... No caso, eu tô só perguntando se é cabível. Em último caso, caso eles votem e não tem descoberto nada, aí é Divino Sense neles. Posso fazer o quê? Então, Sheltran, tu tá lá tomando teu banho, tu não percebe nada de anormal e parece só um local um local bom mesmo de se frequentar, né? Até ele fica pensando, pô, posso até voltar aqui de outra situação, né? Mas nada te chama atenção, não. E você? Eu já ia... Antes de você falar isso, na real, eu já ia... Eu já ia falar que... Que o Sheltran, se deu o tempo ali que ele falou que ia ficar uns 20 minutos, eu já ia sair. Então, eu já me preparo pra sair, né? Porra, eu poderia ter usado meu cantrip, mano. Muito bem, cara. Então, você vai... Vai sair, né? Então, né? Vai vestir suas armaduras. Vai demorar alguns minutos pra você vesti-la. Mas você vai lá vestindo ela meio que sem pressa, né? De fato, você não a vistou nada suspeito. E... A primeira vista, o local não chama a atenção de vocês. E, Alan, você pretende fazer mais alguma coisa ainda? Sim, sim. Eu pretendo. É... Assim, por um momento... Tipo assim, eu vou... Eu vou pegar... Eu vou vasculhar entre minhas roupas e puxar uma pequena lira. É... É tipo... É tipo uma harpa. Uma harpa de mão com, tipo, seis... Corda... Seis fios. Pra... Pra... É um instrumento musical mesmo. É uma lira. Eu sei. Eu sei o que é uma lira. Ah, sim. É pra quem não sabe. Pra quem não souber. Então... É... Aí eu vou, tipo assim, começar a dedilhar nenhuma música em particular. Só um sonzinho... É... Só uma melodia simples, assim, sem... Tem muita... Sem muita... Importância, assim. É só pra... Deixar um clima um pouco mais agradável. Porque, tipo assim, eu tô sozinho, o outro tá se vestindo, fazendo um pouquinho de barulho, afinal, é uma armadura. E os outros dois tão conversando. Não é como se tivesse muita gente pra se incomodar. É, eu vou tocar ali... Dedilhando ali um pouquinho, saindo uns sonzinhos muito bonitos. Você vê que a... Você vai tocando uma canção e... Joga aí uma... Uma atuação, né? Só pra ver o quão bem você toca, mas... A... A... Você continua na sua, né? Tomando banho. Ver que esses caras aqui param de conversar agora e parecem estar mais descansando mesmo. Putz! Não, não... Você não encanta ninguém, mas também não foi o pior dos resultados possíveis. Por favor, né? Tá dando suar pra você mesmo, né? E... Você, pelo menos, tá gostando do que você tá tocando, né? É. Os outros estão meio que... Indiferentes. Tipo assim, eu noto que eu preciso melhorar, ou seja, que eu preciso praticar mais com a... com a Lira, apesar de... Apesar de, na minha ficha, eu ser prof eficiente com essa praga, mas enfim. Ah... Mas enfim, aí eu... Aí, em um dado... Tipo assim, eu vejo o Sheltran tipo assim, de canto de olho, sem dar muita... sem dar muita bola. E... É... E... Depois que eu vejo, assim, ele... Ele... Terminando de se arrumar, eu... vou em direção a uma das cabines de massagem. Eu vou rolar um D2 pra... Pra ser aleatório qual que eu vou. Mestre, decida, um é qual? Um é a menina ou um é o garoto? O que tu faz? Pode ser aí o cara mesmo aqui. Um é o cara. Tô mandado, meu amigo. Ih, vai ser pra garoto. Uh! Muito bem. Beleza. Então, eu saio do... Na banheira, assim, rapidamente, troco de toalha, assim, pra colocar uma toalha seca, tirar a toalha molhada, e... É... Pego minha... Minhas roupas, assim, coloco a lira entre as roupas e tudo mais e vou seguindo pra... Na direção do... Do... Da... Negocinho aqui de massagem. No momento que eu passo pelo Shelter, eu... É... Eu sussurro, tipo assim, É... Eu sussurro rápida... Tipo assim, coisas... É uma coisinha rápida, tipo... Aquele nobre conversar depois. E tipo, vou seguindo, nem paro pra ver se ele entendeu ou não. E vou pra lá. Você vai, a moça aqui, ela fala... Mestre, isso é importante. Você que disse, eu entendi ou não. Não, você entendeu, ele falou, você ouviu. Não, você tá de boa. Ela simplesmente... Ela... Te olha, né, e fala, bem, resolveu fazer a massagem? Vamos, pode ficar à vontade, dente-se aqui. Beleza. Ela... Bem, se você quiser... Você tá despido, despido aí, né? É, eu tô só com a toalhinha seca agora, né, que eu saí da casa de banho, da casa de banho, na banheira, eu troquei de toalhinha, tirei a molhada e coloquei uma seca. E as roupas, minhas roupas que estão na minha mão, vou colocar, tipo, na... na... no pé da can... da mesa, de massagem. Beleza. Ela tem essa, parece que minha macabra, essa porque eu só peguei um NPC aleatório e joguei aqui, tá, gente? Ela nem usa essa capa aqui, não, tá? Ela é só uma mulher de cabelos estranhos. Então, ela... Vou fazer aqui uma versão pra... pra jovens, né? E ela vai lá realmente fazer uma massagem em você, cara. E... Eu tô deitado de frente ou de costas, mestre? É... Aí você que escolhe, velho. Não, o mestre que decide. Não, tá bom, ela... Fica lá de costas, é uma massagem, né? Você tá lá de costas, tá lá fazendo uma massagem na... nos seus ombros, né? Aliviando os seus músculos e tal. Ai... E... Tá lá. Vai dar uma massagem boa, cara. Que delícia, né? Esse tipo. E ela tá lá. É uma mulher séria fazendo essa massagem, né? Tipo, no... Bem gay. Não passa a mão em você em nenhum canto desnecessário. Tá mesmo fazendo o seu trabalho. A porta que tá aqui, ela tá aberta ou tá fechada? Ela tá meio que entreaberta, né? Não tá totalmente fechada, mas... Também não tá... 100% aberta, né? Assim... Ô, mestre, também eu não tô... Assim, mesmo fazendo a massagem, eu não tô... Quando ela tentar, tipo assim, for massagear meus braços, e ela estiver chegando perto da mão de... Que ela estivesse se indo... Quando ela estiver indo... Pra mão direita, eu não vou deixar ela... Ela massagear. Eu vou falar que... Ali não precisa. Que não é necessário. Mas... Ela olha assim, minha receosa e fala, mas tá tudo bem com vocês? Mas tá ferido? Não, não. É... É... Uma marca indesejável. Não quero perturbar olhos tão doces quanto os seus com uma coisa tão desprezível. Obrigado. Então, eu vejo isso. É bom tratar antes que... Que acabe piorando. Aí, é... Aí, eu... Tipo assim, eu... É... Eu vou tentar tirar alguma informação dela. Vou desconversar, tipo... Ah... Você... Você trabalha aqui o dia inteiro? Ou apenas na parte da manhã? Pela tarde? Ou também faz serviços à noite? Olha... Não, eu trabalho apenas... Apenas de dia. Não... À noite, a gente tá fechando ultimamente. Não costumamos mais... Mas a funcionar à noite. Tem a... Tem a ver com... Com os boatos? Dos... Dos... Aí, tipo... Ele olha pra porta entreaberta pra ver se... Não tá... Não tem ninguém espiando e fala cochichando. Sumiços? Sumiços? Bem... Eu não acho... Não, eu não tenho relação com isso. Opa, então ela sabe. O nosso... Tu vê que ela parece que tá falando 100% verdade, tá? Não vou nem exigir teste não nesse momento. Até que seja verdade. Ela... Ela... O que ela fala é o seguinte, né? Tipo... Eu... O nosso chefe, recentemente, não tem mais deixado a gente trabalhar à noite. É apenas de dia mesmo. Nas últimas... Nas últimas semanas. E ele deu algum... Alguma explicação plausível? Assim... Ah, não. Ou é apenas o... O cuidado com os funcionários para que nenhum deles se machuque? Ele não quis. Afinal... Afinal, sabemos como são... Eu tenho muita vergonha de dizer isso, mas sabemos como são os homens durante a noite. Alguns com álcool ao invés de ideias na cabeça. Ah, não. Isso nunca foi um grande problema por aqui. Quando a gente abria à noite, a gente costumava também trazer... Mestre, tem uma rolai de sedução aqui? Tem uma rolai de sedução aqui? Deixa eu ver se tem uma rolai de sedução. Que rolai de sedução, eu acho. Não, eu quero saber se tem sedução, sedução, sedução... Não tem sedução, mas... Relaxa. Não, tem pessoas não. Então, beleza. Tipo assim, aí eu vou... Tipo assim, a partir desse momento eu vou começar a desconversar. Falar sobre trivialidades, perguntar um pouquinho dela, falar um pouquinho de mim, tipo, besteirinhas. Tá. Besteirinhas. Joga uma preciosão aí pra ver se ela vai com a tua cara e... Caralho, eu já tirei uma falha crítica, pelo amor. Pelo amor. Dezenove! Cara, ela gosta de você, mas ela acha seu papo ruim. Mas ela está disposta a seguir. Vocês vão conversando, cara. Você vai... Falando algumas abobrinhas pra ela, né? Esse cara só fala merda, mas é bonitinho. É, mas é bonitinho. Não, tipo assim... E aí, tá a hora de você ver que ela fala, bem, mas... Se fosse você, não, não... Não xeretava muito sobre... Sobre os negócios da família Guantampu. Porque... Alguns deles podem dizer que são perigosos, mas... Comigo e nem com o meu amigo, nunca aconteceu nada. Mas... Se fosse você... Tomar cuidado com o que você anda... Anda perguntando por aí. Bem... Beleza. Ela... Olha... Eu agradeço... O seu conselho. Entretanto... Entretanto nada. Eu vou seguir. A hora. Porque eu ignoraria um conselho de uma jo... De uma jovem tão bonita. Ah, obrigada, mas... Tipo assim, aí... Eu noto que ela terminou a massagem, não é? Aham. Terminou nesse dado momento. E que ela tá indo lá pegar uns... Uns cremes, né? Só pra passar em você agora. É toque final, né? Uma... Tipo, você cheirosa. Mas ela tá terminando já. Ela pede pra você se sentar e tal. Então, eu me sento com a toalhinha sobre as minhas pernas. As minhas coxas. E fico... E fico aguardando. Ela pega lá um óleo. Ela não vai desfaquear, cara, pelas costas. E... Fica lá te massageando mesmo. Passando um óleozinho. Fazendo o último serviço. Queria perguntar mais alguma última coisa pra ela. Ah... Sim. É... Uma... Eu gostaria de pedir... De te perguntar uma última coisa. Ó, na verdade, não precisa nem ser a última pergunta, não, tá? Não, não, sim. Vai ser a última pergunta. Ela tá aberta ao diálogo. Não, não. Mas eu vou fazer a última pergunta agora. É... Assim... O seu chefe. Assim... Em qual momento que eu posso conversar com ele mais em particular? É... Tem algum local que ele gosta de ir após o expediente? Se você souber. Ah, já faz muito tempo que eu... Que eu não vejo. Ele... Vê, cara, que ela parece ter ficado até um pouco nervosa. E ela fala... Aham. Ele tá sumido recentemente. Não vejo. Não vi mais. Não sei onde você pode encontrá-lo. Qual é o nome dele? Só pra registro. Ela fala... Bem, você vai acabar me botando em maus lençóis. Não deveria estar falando essas coisas com um desconhecido. Não se preocupe. Tipo assim, aí eu... Tipo assim, eu tô cara a cara com ela. E tipo, vou colocando uma mexinha do cabelo dela atrás da orelha. Tipo, não se preocupe. Isso fica só... Entre nós. E ela... Ela... Vê, cara, que ao mesmo tempo que ela meio que simpatiza com você, né? Meio que tá indo na sua conversa. Mas sobre esse assunto, vê que ela fica um pouco mais receosa. E ela fala... Bem, o... É... Vou falar o nome dele pra você, mas... Jamais conte que foi eu. Pois... Posso acabar me meter em alguma enrascada por conta disso. Só ver aqui o nome dele. Tá. Ele se chama... Mortlok. Ele é o... Ele é o... Que bom, hein? O filho do meio da senhora Vantampur. E ele ficou encarregado de cuidar daqui. Nos últimos tempos. Tudo bem. Mestre, assim... Eu vou... Me levantando. Tipo assim, eu vou me levantar. Vou vestir minhas roupas. Tipo assim... Tipo assim, na frente dela. Tipo, cobrindo as partes mais sensíveis. Eu vou... Vou... Vou me vestir. E vou me virar pra ela. Tipo assim, olhando nos olhos dela. Eu agradeço por essa conversa. E... Por favor, me permita sair daqui sabendo o seu nome. Para que eu possa vê-la de novo. É... Ela dá um sorrisinho, sabe? E ela fala... Bem, meu nome é... Tipo assim, eu vou falando isso passando a... A mão, tipo... A ponta dos dedos na bochecha dela. Ela tá queixando a NPC mesmo. O... O papo colou pra cá, gente. É sério. Esse papo colou mesmo. E você sempre... É, mas ela fala o nome dela, né? Eu só perguntei o nome dela. Ela disse que aí, meu nome é... Caramba, eu não tô achando o nome de ninguém. Deve ter... Guardado aqui o nome todo mundo. Não, o Mestre. Eu me leve a mal. O Dereck... Da cantada é melhor. Mas o Dereck é velho. Ele tem experiência. O Alan, não. Mas tem a questão... O Dereck é velho? Dereck não é tão mesmo, meu amigo. Ah, tá. O Dereck. Ela se apresenta como o Kirbilla, tá? Tá, o Kirbilla. Eu sou o Kirbilla. Não, mas o Dereck vai na tentativa e erro. Eu vou só na tentativa. Se errar, eu saio fora. É um prazer conhecer você também. Como você se chamaria? Alan. Tipo assim, eu me chamo Alan. Alan. E... Não se preocupe. Alan do Span. Ainda vai ter notícias de mim. E aí eu pego a mão... Com a minha mão esquerda. Eu pego a mão direita dela e dou um beijo nas costas da mão dela. E vou me retirando. Ok, cara. Você vai se retirando, então. E ela... Você tem que pagar pra ela uma moeda de ouro, tá? Hoje eu pago. Tira só uma moedinha aí. Vocês são todos ricos já, né? E tem um painel com muita falta. Todos ricos. Temos três moedas de ouro cada uma. Vieram um monte de peças de ouro, não é não? Não. As moedas que a gente tem a maior parte estão no tesouro do grupo, cara. Ninguém usou até agora. Não entendeu nada não, mestre. Ninguém tá no nada não. A moeda tesouro do grupo, ninguém usou ainda não. Ninguém tá usando tudo. Mas você tem que pagar e dividir o... dividir uma parte da grana já. Não, ela vai dividir quando for comprar alguma coisa. Mas por enquanto é o nosso mesmo normal. Quando a gente for comprar alguma coisa, não divide. Eu quero comprar um Goblin. Eu quero comprar um Goblin. Aí é com vocês, né? Quer comprar um Goblin, né? Eu quero comprar um Goblin, velho. Carregar nossas coisas. Nós todos os Guedes, não tem trabalho escravo, velho. Ah, porque, velho, não adianta ficar dividindo pouca coisa. Que dividir é muita coisa, já vem só. Quem quer comprar um Goblin mesmo? O Artifice. Então, Artifice, compra um Goblin. Vamos otimizar os Goblins. Ou que a gente chama outro jogador pra interpretar o Goblin. É, conheço um cara que tava querendo jogar de Goblin. Tempo atrás dele. É, eu conheço um certo Davi aí que gosta de jogar de Goblin. Que Goblin é mó massa, pô. Então, beleza. Então, você vai saindo, então, Alan, da... Da casa de banho e quer fazer mais alguma coisa? Esse outro cara aqui, esse outro cara aqui, antes de eu sair da casa de banho, esse outro cara aqui, ele... Eu achava que ele era o chefe. O chefe dela. Tá, beleza. Ele parece que tem mais um computador com eles, até pela roupa. Vê que eles usam o mesmo tipo de uniforme. Eles usam o mesmo uniforme. Ele usam o masculino, né? E ela usam o feminino. Beleza. Você vai saindo. Aí eu vou saindo, assim, tipo assim, eu... Ah, quando eu tô saindo, esses dois caras ainda estão aqui? É, bem que eles também estão meio que se arrumando agora pra sair também já, sabe? Eu consigo dar uma analisada nas roupas dele pra ver se eram iguais as do nobre que eu irritei? São roupas de qualidade, cara. Mas não são as mesmas roupas, não. Não? Não são nem... Não dá nem pra identificar se foi o mesmo artesão que fez, né? Isso. São, provavelmente, são de lojas diferentes, sabe? Ah, tá. E não tem nenhum símbolo que chama atenção nesses caras, não. E, Sheltran, você tinha saído na frente um pouco, né? Então, eu vou... Você vai voltar pro resto do grupo, né? Imagino. Não, não. O que ele passa? Não, calma. Calma que eu tenho interação pra fazer aí. Beleza. Eu não fiquei parado à toa aí, não, cara. Tá. Considera que eu ainda tô... Considera que eu tô ainda saindo, assim, do negócio. Tô... Eu ainda tô lá dentro. Faz suas interações, sim, Fadu. Então. Quando eu saio... Eu saio normal e tal. Agradeço e tal. Eu saio e tal. Eu vou dar um rolê aqui por fora e vou vir pra cá, ó. Ah, ô, mestre. Ok. Só... É... Só um adendo aqui, eu esqueci de falar. Eu deixei de gorjeta pra aquela mulher, pra aquela menina, tipo, 5 moedas de prato também. Além da moeda de ouro do serviço dela. Muito bem, cara. 50... 50% de gorjeta. Ela fica agradecida lá e... Mas eu vou passar aqui pro Celtro, tá? Não, beleza. É só... É só dando um adendo mesmo. Muito bem. Se você ganhou aí, conquistou um pouco da moral da... Da... Que Mila, né? Uhum. Então, Celtro, como seria agora a sua... A sua interação agora? Então, quando eu saio... Ó, o cara saiu... Tipo assim... Passou uns 2 minutos e o... O menino falou com você, né? O Alan... Uhum. Que você já tava meio que de saída também. E você sai... Aí que eu... Não tem um muro. Você me disse que até aqui foi por onde o pessoal entrou. Eu vou continuar aquela investigação das... Das pegadas daqui. Pra ver se eu identifico pra que lado vão. Mas... É... Aí é que tá. Você vai... O quê? Você vai pular o muro ou você vai dar... Não, você... Eu vou sair aqui, ó. E vou dar a volta. Ah, não. Beleza. Tu vai sair e dar a volta, né? Vai dar a volta, é. Isso. Tu vai passar pelo grupo. Você vai querer falar com eles? Alguma coisa? Não, já, já. Calma, calma, calma. Deixa... Faz a descrição do caminho que eu sigo aí. Que eu vou dizer. E de repente alguém na... Eu quero ver como é que tá movimentado. Tem que ver como é que tá aí. Faz a descrição do caminho. Ah, tá. Tá. Eu acho que tá bem que... Você... Você seria... Você seria ficar na... Na parada assim mesmo do lado. Assim mesmo, era que... É porque eu botei o token de vocês meu pro lado, né? Mas pra... Pra vocês ficarem no... Em algum canto do mapa. O Ramon tá ali. Fim de mendiga ali. Quando usa a bengalinha dele é pra contar a hora. O Ramon... Na sobra e tudo mais, só conta na hora. No canto, né? Já passou por aí. E você é, Dereck? Vai ficar do lado dele mesmo, é isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. O Dereck vai ficar um pouco mais afastado. E você, Dave? Iria ficar mais ou menos aonde? Eu tô aqui. Ah, finalmente botou o meu coin aqui. Tá ali, velho. É... Caralho, o Dereck tem 19 de serra, puto. Nossa, eu vou ficar aqui. Peraí, cadê o Igor? Caiu? Eita, porra. Eu tenho 19 e... Desculpa, desculpa. E o Igor e o Dunf tem 20. Eu tava multado, eu tava multado. O Dunf tem 20? Peraí, peraí, deixa eu falar minha ação. Deixa eu falar minha ação. Caralho. Então, Dunf, você ia fazer o quê? Eu quero ficar um... Quero ficar uns... Três quadrados de distância do Dereck. Muito bem. Então vocês vão ficar mais ou menos nesse tipo de... Nessa posição aqui, né? Uns em uma esquina, um parado sentado. Então você, Ramon, você vê passar um... Um nobre, sabe? Mas não te chamou muita atenção a princípio. E o... E Sheltra, você então vai passando e... E de fato você passa pelo resto do grupo. Pretende falar algo pra eles. Vai meio que tentar dar uma disfarçada e nem falar com nenhum deles. Sheltra? Oi. Morreu. Teve uma lacar aqui. Diga aí. Você vai passar passando por aqui, né? Você passaria pelos seus aliados, né? Meio que vai falar com eles, vai parar, vai tentar dar uma disfarçada. Eu pego uma moeda de prata, né? E deixo ali com o Mendio e dou tipo uma dica. Estou investigando. Tipo, só murmuro pra ele assim e vou seguindo em direção. O Ramon só fica balançando a cabeça assim, muito obrigado, muito obrigado, meu jovem, muito obrigado. Deixa o cara ir embora. A gente sabe o muro também, como se tu vê que algumas pessoas andam passando aí por esse local, né? As pegadas batem com o que você viu do outro lado. Pegadas que eu digo são pegadas que eu vejo que são suspeitas. Não é comum, né? Qualquer pessoa que vá aqui, a gente tá numa área nobre. Pua, ficar pulando, né? Sim. Não, e até de ficar andando pelos cantos do muro, tem uma calçada aí perto, sabe? Tem calçamentos nas... A mais fresca das pegadas tá seguindo em qual direção? Vão em direção ao muro mesmo. Vem que tem várias. O muro pra fora. Ah, não, tu vê que tem algumas saindo, mas quando você chega na parte que é a rua, né? Que tem calçamentos, você meio que perde elas de vista. Você nota, inclusive, que as pegadas, elas não são pegadas pesadas. A maioria são passos leves, né? Parece que os inimigos também devem ser astutos nesse quesito. Tem muito poucos rastros, mas você conseguiu investigar bem e deduzir ainda assim. Tá, então eu não consigo pegar um rastro pra seguir, não é isso? Não, não consegue, cara. Mas você sabe que... Sabe que existe um... Se bem que tem um fluxo de pessoas aí rolando pra dentro dessa casa de banhos. Você não tem mais nem dúvidas. Mas agora... Você não consegue deduzir ao certo quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Essa formação você não consegue, tá? E como é que é o terreno fora aí? Tem algum edifício perto, algum lugar perto? Que eu possa... Que eu possa... Que eu possa identificar de ficar... Tipo, um local pra ficar de tocar e pra ver o que que acontece, tipo, observando. Você vê que tem algumas casas nos alrededores, sabe? Tem algumas lojas. Tem árvores também. Dá pra você ficar meio que espreitando. É assim, com certa dificuldade, né? Afinal, é um local aberto e a cidade toda, essa parte da cidade é bem organizada. Provavelmente você consegue, sim, ficar atrás de alguma mureta, né? Ou em alguma esquina, atrás de alguma casa. Mas você nota também que o local aqui é bem aberto, né? Esse tipo de função... É como se fosse um gramado, né? Toda essa parte aqui, ó. Que é quase o quarteirão inteiro do que é essa casa de banhos. Entende? É uma casa de banhos com um gramado, assim. Bem amplo. Um local bem aberto. Mas, assim, no outro lado da... No outro lado da... Da estrada, né? Você consegue ver que tem algumas casas ali que você poderia tentar se esconder, sim. Tem alguma loja que esteja aberta por nós, como assim, a vizinha? Sim, tem uma loja, assim, uma loja de tecidos, né? Eu vou lá. Muito bem. Vai andando, então, até essa loja de tecidos. O restante do grupo, que pretende fazer o quê? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é continuar no meu momento NPC ali, fazendo uns exercícios, que você não dançar lá pro outro, mas preparando pra entrar. E no mais, o Ramon não vou usar de inocência aqui agora, porque qual o risco de ele explanar pra todo mundo que eles estão ali? Então, ele tem que, primeiramente, saber do restante do pessoal, se eles descobriram alguma coisa concreta. Porque não descobri nada, aí eu vou usar de inocência. Eu vou ficar aqui dispassando também. Continuar do mesmo jeito, esperando eles. Eu vou ficar aqui dispassando também. Passou quanto tempo, mais ou menos, mestre? Passou quanto tempo, mais ou menos, depois que o Barra entrou lá dentro? Cara, ele já faz uns 40 minutos, mais ou menos. Ah, então ele passou uma hora, tá de boa. Porque o Ramon tá só com a beigalinha ali, só esperando dar uma hora. Quando ele tá uma hora, ele vai entrar. Tô avisando. Tá, então, o Alan, agora ele tá saindo da casa de banho e vai indo de boa, e vai saindo. Muito bem. Ele vai saindo, ele vai, ele vai sair, opa, caralho de rouvinte, bugado do cacete. Então, ele vai saindo, ele vai saindo, ele vai passar pelo Ramon e vai deixar uma moedinha de prata ali pra ele. Ok. Tipo assim. Tá dando certo, ia pegar. Então, ele vai deixar, ele vai deixar a moedinha de prata ali pra ele, tipo assim, aí ele vai, tipo, tá sorrindo, ele tá sorrindo e vai piscar um olho pro Ramon, tipo assim, pra ele entender que deu tudo certo. Tipo assim, pra, pelo menos, demonstrar que deu tudo certo. Eu não vou dizer não, rapaz. Eu não vou dizer não. Eu não vou dizer não, velho. Eu gosto de mais jovens. Não, não leve pro lado pervertido isso. Senão eu vou ser preso. Aí, tipo assim, eu dou, tipo, só uma piscada e sigo, e sigo andando, tipo, vou me juntar ao, ao Dunphy. Tipo assim, ô, como dois amigos que acabaram se encontrando ao acaso. Oi, amigo! E aí, irmão? Muito bem. Cadê o Dunphy? Tá sumidassa aí no... Desculpa, toda hora eu mudo e esqueci de desmultar, foi mal. É, é duas horas mutado, né, cara? Você acaba esquecendo mesmo. Duas horas mutado é foda. Então, você vai falar alguma coisa com... Com mala? É, eu cumprimento ele, dou um tapinha nas costas e a gente fica ali disfarçando. É, a gente fica parado, tipo, fica parado, conversando assim, aleatoriamente e... E a gente vai ficar esperando um sinal ali do, do Shelton pra gente se reunir. A gente não vai se reunir aqui perto. A gente vai dar uma distância. Vai dar uma distância, cada um vai sair no momento e a gente se reúne depois. Vocês veem que o Shelton tá atravessando a rua, sabe? Como se tivesse indo entrar num estabelecimento que vocês veem que parece uma loja de tecidos. Mas, amor, algo também te chama atenção aqui quando você tá sentado aí mendigando. O que é isso? Você vê que tem quatro guardas vindo dano aí na direção de vocês. Vem dano, cara, parece que tá indo reto em você. Não tão muito apressado não, mas também não tão devagar, sabe? O velho mendigando, deduciaram o velho mendigando. É, o velho. Deduciaram o velho, rapaz. Chega esses quatro guardas, cara. Casa caiu. Chega esses quatro guardas e um deles já pergunta. Mas, mas que porra é essa? Tá, não vou botar os NPCs aqui, tá? Tudo bem, o Ramon só fala. Um velho, o Santana, descansando. Nada mais, nada menos, meu jovem. Como você entrou aqui na Cidade Alta pra pedir dinheiro? Não vou ter pergolho na cara, não? Bora, se levanta dele. O Ramon só tira aquele medalhãozinho que deram lá com a infigna militar. É. Está aqui a trabalho, velho? Ô, na hora que começou a confusão, tipo assim, a gente, no caso o Ala, ele já aproximou de curioso. Tipo, deu alguma merda, ou deu alguma merda, ele vai tá pronto pro combate. Mas tá ali só de curioso. O Ramon só fala. É, mais ou menos isso. Na verdade, eu tô apenas descansando aqui agora e tal. Até começar realmente a missão a sério. Então eu não preciso me preocupar. Descanse dentro da casa de banho, não. Você tá vendo algum morador de rua aqui dentro da Cidade Alta? Não tem, não é? Acho que você tá chamando atenção aqui. Eu me aproximo do soldado e falo, perdoe o meu avô. A idade já está começando a pesar no juízo dele. A insígnia que ele está carregando é a minha. Eu vou tirá-la daqui, mil desculpas. Eu tiro uma moeda de... Eu não sei se é pouco pro tempo. Mas eu tiro uma moeda de prato e ofereço a cada um. São dois? São quatro. Ai, não tenho quatro moedas de prato não. Mas eu dou pro que tá falando, então. Uma moeda de prato. Não, dá uma moeda de ouro e manda eles se divertirem. Que aí é mais do que eles merecem. Não vou gastar meu dinheiro assim, não. Eu falo com ele assim, olha... Não, vamos fazer o seguinte. Eu tiro, puxo de volta a moeda de prato, dou a moeda de ouro e falo assim... Eu estou fazendo investigação aqui, a insígnia que está na mão dele é minha. Seria ideal pra eficiência do que eu estou fazendo. Se os senhores não fossem vistos aqui perto, vocês podem assustar as pessoas que eu estou observando. Ah, bem, desculpa vocês, não fiquei sabendo de nada. Um nobre me avisou que viu moradores de rua aqui pedindo. Eu vou matar esse cara. Ele pega a moeda de ouro, cara, e o guarda fala... Bem, só tenta não chamar muita atenção. Eu não quero nem saber dos negócios de vocês. Mas as pessoas aqui nessa parte da cidade são os escrutos, pra falar a verdade. Mas é só você não fazer nada fora da ordem que vai ficar tudo na paz. Passar bem, meu guarda, meu bom guarda. Desculpa atrapalhar a explicação de vocês também. Mas, gente, seu guarda, o senhor está só fazendo o seu trabalho. Dê um tapinha no ombro dele e fala... Pode deixar que essa área aqui, nós estamos mantendo ela segura. Ela está sob investigação, nem precisa caminhar até aqui. É que eles vão andando as costas já, meio que falando. E aí, vamos tomar uma? O Ramon só dá um tapinha no Dereck e fala... Muito bem, vejo que você aprendeu muito bem. O patrulhamento policial aqui... O patrulhamento policial da área está menor agora. Aí, tipo, o Alan olha para o Dereck e... Então, gente, vocês vêm saindo, tá? Vocês vêm saindo dois senhores também, tá? Ah, daqui a negócio ali. Ô, Mestre, eu vou rolar o Divino Centro. É porque a partir de agora rolou meio que um tumultozinho e tudo mais. Ou seja, algumas pessoas se aproximaram. Não tem como ter certeza se o velho não foi. Tem como ter um texto todo dessa magia aí, cara. Para mim, tem o louco. Eu tenho uma parte. Eu não sei se é um texto todo, mas tem uma boa parte dele. O Divino Centro não é uma magia, não. Ele é uma habilidade paladina que ele consegue sentir. É, 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 é uma magia. Não gasta slot magia, não gasta slot magia, no caso. Não, eu estou ligado, cara, relaxa. É só que eu queria ver o texto bem direitinho mesmo, porque pode fazer diferente. Eu tenho mais ou menos esse texto aqui. Não sei se é o certo, mas onde eu peguei foi esse texto aqui só. Não sei se é o problema. Eu estou lá daqui já, tá? É. Vida a presença de recilhares, a pessoa, o motor vivo, o locais que foram abençoados ou amaldiçoados por um... Claro, ou algo do tipo. Tá, eu acho que rolaria um D20. Não, o Divino Centro não tem dado, não. Ele só sente mesmo. Se tem, ele sentiu. Não tem dado. Ah, tá. Tá, de... Da parte do Alan, você não sentiu nada por agora. Cara, tu joga, tu sente assim uma... Tu sente assim uma... Um poder meio que... Um poder das trevas, né? Uma energia maligna. Mas você não consegue distinguir aonde. Parece muito distante, sabe? Meio que... Você sente como se eu estivesse cercado, na verdade, por esse tipo de... De energia. Mas ela é tão distante, cara, que você não consegue... Eu posso rolar um dado pra tentar me concentrar e... Tipo assim, me concentrar pra ter uma noção de aonde que é? Ou não tem fome? Não, cara, não tem fome. Meu Deus do céu. Joga aí, Devint. Vamos ver se você tá bom no dado hoje aí. Vai ser difícil, tá? Meu Deus do céu. Caralho, tá tudo bugado aqui pra rolar o Devint aqui. Meu Deus do céu. Quer que eu rolo o Devint pra você? Não, tá aqui. Tá muito... É que tá bugado demais, Rorinho. Não tem, cara. Mas com o Devint você... Só sente mesmo assim... É como se fosse um cheiro bem distante, sabe? De energia maligna, assim. Ou seja, mas dá pra mim saber que não tá aqui. É não aí perto de vocês, não. Ou seja, tá bem longe daqui. Ou seja, eu posso... O raio da magia não é tão longo também, né? É, o raio da magia é bem descurto. Não é muito longo não. O seu personagem me fala isso? Na verdade, não. Eu posso colocar a fantasia que você vê meio que o olhinho do Ramon dá meio que... Tipo um brilhozinho. Mas um rápido brilho e depois ele para. Tipo um brilho dourado e depois ele desaparece. Por exemplo, eu sinto esse raio aí, mas esse raio aqui que tá falando da magia. É tipo assim, o raio que pega dentro do estabelecimento ou o quê? Não, nessa daqui, normalmente eu sou mais rígido com isso, tá? Mas como eu não iria fazer muita diferença onde você... Na verdade, eu não iria fazer nenhuma diferença. Eu considero que você tá vendo toda essa área superior aqui mesmo, tá? Você consegue ver todo... Sentir toda a casa. Todo o mapa. O mapa descoberto, né? Ah, entendi. Então, basicamente, eu tô realmente sentindo que não... É mais longe do que a casa de banho. É mais longe do que a casa de banho. É fora da casa de banho, no caso. Você não consegue nem distinguir isso, cara. Você fica até na dúvida se é na casa de banho, se não é. Se é em algum canto nas redondezas. Talvez seja embaixo. O Derek suspeita exatamente isso. Deve estar embaixo. Se tá vindo de todos os lados e a sensação é distante... Mas o Ramon não comentou com você ainda isso aí, não. Não, não. O que eu e o Kato estão fazendo é metagame, mas... É, eu vou deixar com o Ramon. Depois a gente analisa de boa que eu não tenho mais nada pra fazer aqui que eu possa analisar. Tem algumas magias que poderiam ser isso, mas eu não peguei nenhuma dessas magias que ajudam no sentido divino. Muito bem, Sheldon. Vou ir aqui pro Sheldon, tá? Procurso. Tá afastado aí de vocês. Sheldon, você atravessa a rua. A rua tá um pouco movimentada, né? Passa algumas carroças, algumas pessoas vão caminhando. Mas nada que te chame a atenção. Eu não tenho um mapa, tá? Pra essa parte que você tá indo agora. Mas você... A gente vai jogar aqui no modo school, né? No teatro de mente. Mas você vê... Entra nessa loja, né? Quando você adentra, você vê que o local tem vários tecidos, tem desenhos desenhados em pano, como se fosse uma espécie de tapete. Existe um nome específico pra isso, mas não tô lembrando agora. É como uma espécie de tapete com gravura. Tapete com gravura? Isso. É mais comum do que quadro, principalmente em épocas mais antigas. Tapeçaria. Tapeçaria. Isso, tapeçaria. Pronto. Tem uma tapeçaria lá com... Com alguns desenhos que parecem um conflito de... De humanos com um dragão invadindo uma cidade, algo meio que nesse sentido, sabe? Mas... E você vê que tem um Halfling. Um... Um Halfling... Um Halfling já meio velhinho, deve ter uns 60 anos, com óculos. E parece que tá... E parece que tá costurando alguma coisa. Chamo o Ramon. Vamos ver os velhos conversando. Oi, oi. É o que, meu João? Só tá o Sheltran aqui também, tá? Não, sim, eu sei. Então, o Sheltran... O velhinho lhe olha e fala... Olá, muito... Seja muito bem-vindo à minha loja. O que você deseja? A gente tá procurando... A gente tá procurando alguma roupa, algum tecido específico. É... Bem... É... Muito bom dia. Na verdade... É... Desde que você tenha a visão privilegiada... Da... Da... Da casa de banho. Cara, ele... Tudo bem que... Como pode ver... Como pode ver... É... Eu sou... Faço parte da guarda. E... Nós estamos investigando algumas coisas. O que pode nos dizer sobre as pessoas sumindo ultimamente? Ah... Dizem... Dizem que é o verdadeiro fim dos tempos, não é? Eu escuto... Ouvi falar muita coisa nos últimos dias. É... É verdade, meu guarda, que vocês não estão conseguindo mais proteger a cidade. Eu ouvi alguns nobres reclamando que as pessoas estão desaparecendo e... E ninguém parece fazer nada a respeito. Bem... É... Não é que não conseguimos. Como pode ver, nós temos que cuidar da entrada da cidade para que a sua cidade não seja invadida, não é? E como... Como que isso vai acontecer e até mesmo na cidade alta está desaparecendo pessoas. Na cidade baixa é até compreensível, mas aqui... É... Realmente as coisas estão mudadas, mas... Espero que vocês consigam dar um fim a toda essa violência. Mas eu mesmo, meu guarda, meu bom guarda, eu não... Eu não vi nada. É... Eu acabo dormindo muito cedo também. Ou você... Você acha que pode... Fonte de todo esse caos pode estar aqui por perto? Eu ouvi falar de cotistas também. Costuma ver muitos por aí, no meio e durante a noite, você que é morador do terreno. Bem, eu não... Às vezes passa algumas pessoas um pouco mal encaradas, mas... Eu não gosto de... Esse tipo de assunto não... Não me interessa, né? Acaba que eu posso arranjar mais problemas para mim. Mas, de vez em quando, eu vejo circulando alguma pessoa... Alguma pessoa... Alguma pessoa... Alguma pessoa esquisita que não é da cidade. Veja ali fora, ali ó... Aqueles rapazes ali, eles não são daqui também, eu tenho certeza. Ele está apontando para a gente? É que ele aponta ali, meio que na direção de vocês, sim. Ele não está nem no... Tipo, ele não tem nem a visão de vocês, mas ele está apontando para lá. Como eu já tenho ido lá fora em algum momento e viu... Ele aponta-se de forma bem espontânea, né? Alguns jovens lá fora ali estão parados... Eu olho assim e falo, mas... É mais ali... Vejo apenas... Um grupo de pessoas andando... Parados ali, mas... Não vejo nada de suspeito ali, senhor. Já entendi. Porque, às vezes, qualquer tipo de pessoa diferente pode ocasionar suspeita, não é? Exatamente. Mas... Aqui na Cidade Alto não é tão comum as pessoas... É... A pessoa entrar na cidade, ela é tão protegida, não é? Então, eu posso te dizer que uma pessoa, talvez um amigo seu, eu possa estar fazendo tudo isso. Mas, enfim, senhor. Não vamos causar muita alarde. Muito obrigado pela sua informação. E, só para dizer, aqueles rapazes ali fazem parte da guarda junto comigo. Ah, que bom saber. Isso acaba meu coração. Às vezes... Você observa algo, mas não enxerga o que aquilo quer mostrar. Muito obrigado. Ui! Bem, por nada. Não vai querer olhar meus tecidos. Eu tenho algo que pode combinar com você. Talvez você queira uma capa nova, uma roupa para... Não sei, talvez sair com alguém. Desculpe, meu senhor. Eu não tenho tempo de sair com alguém. Por favor, meu senhor. Para que o senhor possa vender a sua roupa, eu preciso passar a noite em claro. Ou até mesmo passar dias sem dormir. Para que a segurança possa acontecer. O próprio Capitão América. O que faço... O que faço não me dá dinheiro para comprar uma capa para sair com alguém. Mas eu agradeço a sua boa vontade. Espero que o senhor possa ter boa vontade com os demais moradores de Baldusgate. Muito obrigado. Se eu souber de alguma coisa, eu posso entrar em contato. Eu não quero também ficar muito de olho, né? Porque... Não quero chamar a atenção para mim. Já sou um idoso. Quando eu era mais jovem, eu até fazia alguns golpes, sabe? Mas hoje em dia não... Já passou do meu tempo. Pois é. E todos nós temos um tempo, né? Mas enfim, meu senhor. Como... Como já disse... Desejo boa sorte. Que tudo dê certo. Nós vamos... Espero que... Acabar com esse... Com isso que está acontecendo. Espero que seu esforço esteja recompensado, meu... Como é o nome de você mesmo, meu filho? Meu nome é... Sheltran. Apenas Sheltran. Prazer, Sheltran. Eu sou... Alcar. Ah, sou... Sou Cal. É... E se quiser comprar... Comprar alguma roupa, já sabe onde procurar, não é? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Talvez um dia... Talvez um dia eu possa... Eu e meus amigos comprarmos... Bons tecidos em sua mão. Venha, venha. Eu... Eu posso até fazer um desconto. Se... Se vocês foram... Comprar de boas peças. Pergunta se ele faz... Coisa mágica. É... Armadura mágica. Essas coisas. É médio. O cara é um costureiro, mano. Ah, tá. É... Vai que ele tem um... Faz um tecido e coloca uma magia de prote... De imunidade a fogo. A gente vai pro inferno. Então, imunidade a fogo seria muito bom. Não, mas... Não é tão fácil assim, não. De fazer uma... A gente paga. Eu falo pra ele o seguinte. Antes de ir embora... Antes de ir embora... Antes de ir embora... Vou ver... Tô indo assim, ouvindo... O senhor pode me dizer onde é que é a taverna mais... Distante dentro da cidade? Aqui menos... É menos frequentada aqui dentro? Da... Da cidade alta? Ah... Menos frequentada? Bem... Aqui tem muitas tavernas. Algumas... São... Bombomais. Outras tem menos pessoas. É... Eu, quando eu queria ir num local mais reservado, eu ia na cidade baixa mesmo. Lá tem várias tavernas em que as pessoas não... Não são tão observadoras quanto aqui. Mas... Se você quiser vir na... Na cidade alta, tem... Tem alguns... Tem alguns pontos que eu posso lhe indicar também. Mas saiba que nessa parte... As... As pessoas são mais observadoras. Vocês dificilmente irão passar desapercebidos. Ok. Tudo bem. Muito obrigado. Cara... Assim... Minha armadura é muito grande, velho. Não tinha... Não tinha... Não tinha como botar nada pra lá. Porque tá. É... Foi essa... Vamos lá. Muito bem. Você vai voltar a isso? Eu vou voltar com o pessoal, né? Quando eu chego lá com o pessoal... Já chego logo... Logo falando. Vamos lá. Já tive que fazer um ciclo assim. Mas vamos circular. Andem espaçados na rua. Mas não... Não. Sempre... Com visão um do outro. Ponto de encontro. Não é mais fácil combinar... Combinarmos um ponto de encontro. Não, 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 não. Nós vamos andar pela rua procurando... Situações suspeitas. Qualquer situação que pareça... Ambiente... Vamos procurar um ambiente suspeito. É... Pelo que eu verifiquei no muro... As pegadas... Vêm em direções diferentes. Temos que andar espaçados pelas ruas... Para podermos... Não... Não sermos considerados como louco, mas... O... O Ramon meio que espaçando um sussurro... Só quando tava passando pelo... Não. O Ramon meio que... Vai meio que se afastando. Só foda com ele. Energias malignas. Mas não perto daqui. E não sei o local exato. Mas tem algo acontecendo. E algo grande. E vai meio que se afastando. Fica bem galinha. É... O Divine Sense... Caralho. Divine Sense do cara é foda. Então, já que ele falou Não, só subiu pelo negócio do mestre Porque se eu sentir alguma coisa longe É algo grande, pô Não, 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 é, tá certo Ô mestre, eu olhando assim Tem como eu subir no telhado No telhado das casas Ou alguma coisa do tipo? Quer ser preso? Não Pra subir dá, cara Mas só em vocês Até onde vocês chegaram aqui Vocês já notaram que As casas são São bem espaçadas em muitos lugares Como se cada quarteirão Fosse de uma família Com várias casas Fazendo parte do mesmo quarteirão Sabe? Alguns cantos Tem casas que são menores E você sabe Dá pra andar sempre em cima de muros E das casas Porém, cara, você já nota que tem muitos guardas Sabe? Tanto guardas do punho flamejante Como guardas particulares O canto é muito bem vigiado mesmo Entendi Você pode tentar ir furtivo Mas dificilmente você não vai chamar a atenção de alguém Não, tá certo Deixa eu Só confirmar uma informação aqui A gente veio pra essa casa de banho Porque um cara Ele era visto aqui É visto muito Os cultistas pulando Esse muro e tudo mais É visto muito O cultista Agora nós vamos meio que Rondar esse Rondar essa região toda Até de noite eu acho O verão Rondando tudo Pra ver se nós vermos Igual o suspeito Ou pegamos um cultista No pulo mesmo Literalmente no pulo Eu acho que é isso né Eu acho diferente Se a gente encontrar algum 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 cultista andando na rua Mesmo que não seja no pulo A gente já Já leva pro lugar e questiona Mas achar o cultista na rua Vocês não acham que é bom Um tiro no escuro Não Porque Não 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 Vai ser tão difícil Porque o O paladino Tem o divine sense Ele não pode sair usando isso Toda hora não Ele pode manter ativado Durante o tempo Mas cara O divine sense Não vai se ativar com o cultista Tá Ele é um humanoide Não vai Não vai A não ser que as ele tem É só um demônio É só um demônio Cara É energia maligna O cultista pode ser maligna Mas não tem uma energia A minha opinião A minha opinião É A minha opinião Deixa eu só Deixa eu só Dar um ali Aqui no divine sense Atualizado Aqui rapidinho A minha opinião É que nós nos fudemos Por essa informação E nós a subaproveitamos Alguma coisa Tem nessa casa Aqui Então Nós podemos fazer Montar tocai aqui Nós podemos montar tocai aqui E esperar de noite Porque eles pulam Toda noite aqui Podemos montar tocai Esperar esse pulo Num pulo aí de noite É Eu acho que Eu A minha opinião É que deve ter uma entrada Dentro dessa casa de banho Para os cultistas Porque não Não faz sentido Eles virem pra cá Não tem nada aqui Se a área construída É só essa Que nós estamos vendo aqui Podemos invadir Eu consigo dar a volta Na área Joel? Não pode ter invadido Vamos fazer o treinamento de noite Vamos dar uma volta Para ele poder olhar E o Ramon vai com ele Porque o Ramon não gosta Deixar a Dereck sozinho Porque sabe que é A conversa do Sheltran Com o cara da tapeçaria É A tapeçaria com aqueles símbolos Que você falou lá Com aquelas coisas feitas Estavam no lugar Onde é que ele estava? No lugar que ele estava Era na loja Era na loja No outro lado da rua Sabe? Nós nem vimos ele entrar na loja Não é por onde você está indo É lá por cima Nessa direção aqui Nós nem vimos ele entrar na loja É o tema de ter descoberto Quem que pediu essa tapeçaria Porque o cara que vende pano Se você levar na lab Ele poderia falar pra gente Quem fez Porque isso aí Não pode ser dos cultistas Não é um símbolo meio esquisito Agora sim Deixa eu deixar Calma aí galera Rapidão Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu só Só deixar claro Uma questão da interpretação aqui O Sheltran É porque Eu estou forçando muito A interpretação dele Ele não é tão inteligente assim Ele tem ideias de inteligência só Normal A inteligência dele É uma inteligência normal Ele não é de conversar muito Certo? Ele não é de ficar pegando As coisas no ar assim Ele é muito Ele vai lá pra interrogar Não interrogar Não interrogar Talvez até seja bom Entendeu? Então assim O que o Sheltran Pegou de informação lá Ele trouxe pra cá Se você Se você tá colocando isso Como uma ideia agora No grupo Aí eu preciso saber Porque a gente tem que saber A hora que a gente tá interpretando E a hora que a gente tá falando É extra jogo Porque se for da interpretação Aí o Sheltran Ele vai ter uma reação Entendeu? Uma reação assim Com relação à informação Mas deixa eu falar Então assim ó Mano Assim extra jogo aqui Aquela tapeçaria Pode nem ter sido encomendada É É Tipo assim Saber do símbolo Vamos focar Vamos focar Vamos focar Nesse negócio Tipo assim A chance de ser alguma coisa É zero Não Assim A chance de ser alguma coisa Nunca é zero Mas tipo assim Saber do símbolo É bom Mas agora saber do símbolo Vou ser bem sincero aqui também Rapidão Rapidão Só concluindo Quando vocês estão Em uma interação Que não é do grupo Eu não presto atenção Então se vocês Tanto que eu tô sendo bem sincero aqui Vocês estão falando de tapeçaria Eu não tô nem lembrando Em que momento que isso foi dito Na hora que Na hora que Na hora que Maestro Eu vou na tapeçaria Ah O Messi Não Eu tô pensando Não O gente Mas quando eu tava com o velho Mas quando eu tava com o velho Ele vem de tapeçaria normal É Não A tapeçaria É só um enfeite Da casa É É É Tô falando É só um negócio Pra vender É Estão muito paranoico Gente Mas o Messi fala Olha Tem um desenho na parede Uma pichação na parede Depois eu vou pensando Caramba Essa pichação aqui é um símbolo do culto, mas não, a gente tá batando isso também não. O Shell, como você é de Baldur's Gate, faz um teste aí de história, só pra ver. Meu? É, porque vocês tinham perguntado alguma coisa, que talvez... Ninguém perguntou nada. Não, tinha sim, acho que o Shell, o Shell tinha perguntado algo relacionado ao culto. Mas também é, ele já nem lembra mais, mas também não lembra a informação. Só pra saber, o Bado comentou sobre a informação que ele pegou lá? Não. O Bado comentou essa informação? Que ele ganhou? Que ele conseguiu? Não, não, não comentei nada não. Ok, então eu não vou falar mais nada. Tá, mas Shell, eu vou te dar essa informação, tá? De graça mesmo, até porque eu acho que pra vocês ficarem menos confusos. É quase impossível, cara, distinguir um cultista de qualquer outro morador. Porque eles são pessoas extremamente ardilosas e... O culto dos três mortos já fez muita bagaça em Baldur's Gate. Então eles são tanto temidos como são caçados. Então, a minha ideia não é procurar o cara, não é falar, ah, você é cultista. É procurar sinais. Entendeu? Por exemplo, tem gente que é extremista e anda tatuado. Pode ser uma chance. Tem casas que podem ter o símbolo cultista do lado. Entendeu? A gente vai andar pela cidade e tentar encontrar algo. Se me permite falar um negócio aqui, isso aqui, tô usando metagame pra caramba, lá pra vocês. Não, não pode falar, é mesmo. Mas vocês estão esquecendo, é, vocês estão esquecendo da casa nobre que eles passaram pra gente. Que é do dono do negócio aqui, que falou da mulher, que já falou que essa casa é perigosa. Nós estamos esquecendo dessa casa nobre. Nós podíamos ir lá e averiguar. Ou pelo menos chegar perto, vamos jogar um tipo de sustento lá pra ver se tem uma coisa e tal. Não, calma galera, porque a gente tá ultrapassando as coisas. O Alan vai passar a informação pra gente agora. É isso que eu tô perguntando. Que falou que não ia passar. Não, assim, eu vou passar a informação, não vai ser agora. Porque agora a gente vai andar pela rua, caçar coisa estranha. Foi o que tu falou. Eu vou passar, o Alan vai passar a informação do que ele descobriu quando a gente se reunir. Em um canto onde vai estar menos movimentado. Só nós cinco. Cinco? Deixa eu falar a parada aqui. Deixa eu falar a parada aqui rapidinho. Pô, já que a gente sabe que fica pulando o cultista aqui pra dentro, a torre tem direito. Porque a gente só não espera pra ver se um deles pula e pronto. Pode também. A gente vai ficar o dia todo aí. Ué? Mas como é que você também tá levando a lugar nenhum? Não, não tô rodando. Tipo assim, o maior potente, tipo assim, a gente podia ir na Casa Nobre ou poder montar a Tokaia. Você não acha que, tipo assim, os que tem mais chances. Rodar pela cidade e tudo mais, pode até encontrar alguma coisa. Mas seria um dado muito alto, possivelmente, de investigação pra conseguir. Começa a colocar. O Danf, joga aí uma investigação, cara. Só pra ver se é que você é o mais inteligente do grupo. Nesse tipo de situação, eu vou pedir pra você fazer o... É, me testou o Buu pra fazer o Ejebu. Caramba, 24. Cara, você... Não fui bom. Tenta-se e vê que... Assumo que a maioria do que vocês conversaram, gente, foi em M, tá? Aí até um pouco. Vocês pararam aí um minutinho aí pra conversar, tá? Até porque pra vocês andarem assim de forma coordenada, né? Vocês estão indo agora... Nem decidiram ainda o que vão fazer. Então vocês devem estar realmente, de fato, conversando aqui na... É, tô conversando. Tô conversando, tá? E o Danf, tu pensa o seguinte, cara. Tu acha que vocês já chamaram até um pouco mais de atenção do que deveriam? Uhum. E talvez esperar ainda não seja a melhor das ideias, porque... Porque talvez vocês já tenham chamado a atenção, né? Mas não é 100% de certeza também. Pode ser que não tenham chamado tanta atenção assim. Mas vocês são todos forasteiros. São... Entraram na Cidade Alta. Somos um grupo comum. Pô, não dá pra deixar só um de nós aqui pra ver se entram com um cultista aí e depois se reúne todo mundo aqui. Aí é perigoso demais porque ficar aqui sozinho, né, meu amigo? Aí é perigoso demais porque ficar sozinho, né? Desfassado qualquer coisa, né? É pedir pra ele ser morto, quase. É pedir pra ele ser morto. Mas aí esperar... Esperar não é uma boa ideia muito também, não. Não, não é não. Eu ainda tô mais disposto pra não estar aí na Casa Nobre, mas... Já que a gente tem... Tem certeza que vem cultista pra cá? Eu acho... Eu acho uma boa ideia... Esperar. Não esperar aqui perto, mas de longe, velho. A gente tem certeza que os caras vêm aqui. Então, quando o Sheltran saiu, a ideia dele era verificar locais onde possuíssem ser feitas espreitas. Pelo que o mestre descreveu, não são locais fáceis aqui na cidade, né? É que tudo é muito amplo, sabe? É um local mais espaçoso, que as casas tendem a ser quarteirões, né? E são todos murados. Os que não são quarteirões são lojas. Então, assim, tem algumas vielas, assim, na redondeza. Tem alguns espaços que vocês podem tentar bolar uma... Arapuca. Um... 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 Um nome, hein? Arapuca, né? Arapuca. Um Arapuca. Mas... Não é... Assim... Não é também tão fácil, né? Mas é possível sim. Ah, sim, sim. Enfim, aí, agora... Lá, minha mão. Pensem aí. Agora entra no consenso. Bem, o que eu consegui de informação é isso. O Shelter, ele fala que conversou com o senhor lá. O senhor passou a informação. Ele te indica algumas tavernas também, viu, Shelter? Oi? Também. Ele te indica algumas tavernas também aí da cidade de Alco. Aí, aí, aí eu tenho que deixar a decisão pro grupo também, né? Olha que negócio. Sem a informação do bardo... Sem a informação do bardo... Nós podemos sair pra ver o Guadini de manhã e de noite precisar tocar. Com a informação do bardo, eu já acho melhor a gente ir na casa do nobre. Entendeu? Pois é, mas eu não sei a informação do bardo, porque... É, eu tô te falando. Então, como eu não tenho a informação do bardo... Eu, sinceramente... Eu, Claudio, não sei, velho. Porque eu não... Não. Eu, exatamente pra não fazer isso... Não, a informação do bardo era que tem uma casa nobre, que é do dono desse lugar aqui, que ele tá meio que sumido recentemente. Mas ele não falou pra vocês aí, o Alan. E que essa casa nobre específica é meio perigosa. Isso eu te falando. Porque eu tô te falando. Se ele falar agora, vamos comer pulando que passa só... Só quando a gente tivesse falado cinco juntos... Então, realmente, a melhor opção é a gente averiguar durante o dia a região... E durante a noite... Vamos tentar consertar. Vamos tentar consertar esse meta que virou aqui agora. É, você vai estar game de novo aqui. O Alan... O Alan... Ele externou isso, que precisa conversar com a gente em local fechado. Ô... Ah, tá aqui. Pô, eu tô falando um monte e não tem ninguém me ouvindo. É, eu já tava vendo nada. Tava mudo? Tava mudo? É... Não tava mudo, mas eu nem que eu tava pegando. Ok. Então, Alan... É... O que eu tava pensando... Não revelar a informação agora... Mas já que vocês tão... Tão tudo acampado aí... Não, 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 velho. Não, 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 velho. Não, 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 não. Não liga pra nós, não. Segue o seu plano. É, segue o seu plano mais. Ó, a questão, gente. Vocês precisam parar e conversar. Isso é fato, né? É, o que eu preciso saber é o seguinte. Mas os caras querem conversar no meio da rua, mano. Então, você... É isso que eu tô falando. Você externou isso, que precisa conversar com a gente em local fechado. Que nem isso, externou. Que nem isso, externou. É, porque ninguém deixou eu falar até agora. Então, o negócio é o seguinte. Eu... A gente podia fazer uma vigilância em turnos aqui nessa... Nessa... Nesse lugar. Tem alguns pontos aqui que uma pessoa poderia se esconder bem. Se esconderia melhor se tivesse as roupas certas. Tipo assim... Fala olhando pro Dunphy e pro Velhote. E pro Sheldon. Porque armadura se esconder não é muito bom. É, não, não. Então, assim... Eu tenho as minhas opções por agora. Então, vamos com isso. Eu consegui algumas informações. Talvez... Possam ser extremamente relevantes. Mas... Assim, o Alan falou, olhando pros lados, assim... Não é bom discutir em um local tão aberto. Então... Se vocês, assim, concordarem... Assim, ele fala pro grupo todo. Vamos a uma taverna. Pegamos um local reservado. Pedimos um almoço. Discutimos... As informações que obtivemos. E retornamos a partir, assim... No período da tarde, pra começar... Começar a tocaia. Como... Eu, particularmente, imagino... Que as ações... Das pessoas que investigamos... Sejam mais noturnas... Durante... Durante amanhã... Não terá... Um movimento significativo deles. A gente... Terá mais... Mais ação deles durante a noite. O que vocês acham? O velho fala que é uma boa ideia. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Eu acho que ia ter que sacar a espada aqui, ó. O Derek tava possuído. Nossa... Super detalhado o mapa aqui de... De Baldur's Gate. Muito bem, galera. Então vocês... Ah, deixa eu até ver o que era o... É, vamos jogar uma taverna. Aquele espaço lá que tava em aberto... Se chama o Largo. Depois eu dou uma pesquisada mais a fundo. O Largo? Isso, aqueles... Aqueles passapertes que tinha no mapa? Não é o Bardo, não. É o Largo, meu irmão. É o Bardo. É... Então... Então... Ô... Nosso caro... Nosso caro é guerreiro. Eu sempre esqueço o nome. Derek? Não, outro. Sheltran. 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 Eu sempre esqueço o nome. Porque aqui no... O negócio aqui tá escrito Sauron. Eu sempre esqueço. Eu me confundo. Sauron é o mestre. Tá, tá, tá. Saurons é o mestre. O Claudio que é o... É porque é escrito o Claudio em vez do nome do personagem. Eu confundo tudo. Aí Sheltran... O Claudio é o Sheltran, velho. É, Sheltran. É, foi mal. Ô, Sheltran. É, pra qual taverna vai levar nós? Já que esse aqui tá trancado de falando guiando nós pra taverna. É. É. Não pra qualquer uma. Eu não conheço as tavernas aqui muito bem. Tem... Tem uma... Tem uma taverna. É só começar a ver se vai pegar uma vazia ou uma cheia e tal. Ok. Pode até usar o mapa da outra taverna mesmo. Vocês vão então numa taverna, cara, chamada... Três Barris Velhos, tá? Você já passou por lá algumas vezes, o Claudio? Passou em frente, nunca entrou. Foi uma indicação do... 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 Do velho Ralflin, né? Uhum. E você então vai... Vai subindo a rua agora, indo em direção a... A essa taverna. É... Vocês vão andando, né? Vão meio separados, imagino, né? Que era a ideia inicial de vocês. Uhum. Exatamente. Olha... Ó... A gente vai tipo assim, olhando becos, vielas, pra ver se tem alguma movimentação estranha, pra ver se tem... Se tem alguma coisa assim, que vale a pena... A pena... É... Informar o grupo depois. Vou jogar investigação. Vocês vêm... Passam por algumas casas famosas, sabe? De... De... De famílias nobres. Vocês notam até pelas bandeiras que... Que... Que estão na... Nas portas, né? Algumas têm escrito o nome, outras são apenas símbolos. Vêm que... Vêm aqueles guardas. Vêm também muitos moradores, muitos trabalhadores. Principalmente serviçais, né? Passando com... Com compras, com... É... É... Guardas parecendo carregar... Talvez mensagens, né? Esse tipo de coisa. Mas nada que chame muito a atenção de vocês, não. Ô, mestre... Aquele... Aquele... Aquele nobre que eu irritei na banheira. E... E... Que eu notei o símbolo do... Da roupa dele. O brasão. Algum coisa do tipo. Eu vejo o brasão uma das... Num dos estandartes das casas. Ou alguma coisa do tipo. Não nesse trecho. Vejo outra... Vejo outras pessoas com esse... Com o mesmo brasão. Ele... Ele... Na hora que ele saiu, também viu, né? Mas ele foi sentido sul. E vocês estão indo agora sentido norte. E... Você não vê não, tá? Nem um... Nem nada daquele mesmo brasão, não. Vê outros. E vocês chegam nessa... Nessa taverna. Uma... Taverna de... De dois andares, sabe? Lago. Tem uma... Tem uma... Antes da entrada, tem uma... Eu tô... Esqueci o nome de tudo. Tem uma... Tem uma escada de madeira. Tudo muito bem pintado. A taverna é toda feita de madeira. Algumas partes pintadas. Outras... Outras não, né? O telhado. Vocês vêem que... Também... Parece ter sido pintado de alguma forma. E... Vocês... Entram lá... Vão entrando lá... Nessa taverna, né? A... A taverna... Ela... Ela... É... Assim que vocês entram... Vocês vêem dois... Dois... Dois anões... Dois anões ruivos, sabe? Meio... Meio... Meio gordos, assim. Tem uma taverna não, mestre? Como é? Imagem da taverna. Tem uma taverna não? Mulher da taverna. Imagem, porra! Imagem! Imagem, ah! Nossa, tem nada... Não, cara. Tem alguns quadros, mas... Nenhum quadro que chame muita atenção. O mapa, pô! Imagem! Tem imagem de campo da caverna. É... Não tem mapa do... É... É... É de perguntada, é de perguntada. Então a gente fala de vinte, mestre. Usa do... Do caldeirão furado lá. A mesma da primeira taverna. Só pra... Vou... Vou pegar aqui só pra... Olha os caras bêbados no sofá. Agora que eu vi. Exatamente! É... Dessa vez aqui... Essa taverna não... Não tem segurança, tá? E... Inclusive os... Tirar aqui esses NPCs aqui. Deixa os bêbados jogando. Tem campo de jogando aí. Tem campo de jogado aí. Engraçado. Aah... Na taverna não... Não encontra-se ninguém, à não ser esses dois... Dêbados. Esses dois... Dois anões né? Que aqui no momento não são anões, mas... Finge que... Só anões. Mas são anões. Só anões. E... pode ter um metro noventa, vai só um anjo. É. E assim que vocês vão entrando, eles já recepcionam vocês e falam, olá, sejam muito bem-vindos à nossa taverna do... O nome da taverna, meu Deus. A taverna dos Três Barris Velhos. O anão já tá mampado, cara. O anão já... Tá sequelado já, de tanta caixão. Velho, o anão já tá todo... O dia todo mamado na cachaça, tava sendo o adrio. O Ramon só fala, bom dia, meus bons anões. Boa, né? É, bom dia. Não, é... São mais ou menos umas 11 horas agora, tá? É mais ou menos 11 horas. Não, isso daqui é o Ramon falando mesmo. O Ramon me pergunta, hoje já seria tarde? Bem, ainda... Preciso que ainda seja amanhã. Mas já a gente tá acabando. Quando vai chegando a idade, vai ficando meio perdendo a noção de horas, esse tipo de coisa, sabe? Ah, sei como é. Já tive muito mais vigor. Já tive muito mais vigor antigamente, mas... É, eu entendo como é que é. Os ossos já não... O corpo já não responde da mesma forma. Eles dão uma risada lá e... Ele... Ele fala, mas... Vocês vão querer alguma coisa? Vão... Vão querer se sentar em alguma das mesas? Vão ficar no bom dia. É, aí... Aí, nessa hora... O Ramon só fala, o Ramon só fala. Não vamos nos sentar naquela mesa mais isolada e... Vocês vão querer ver alguma coisa, pessoal? Eu vou, eu vou. O Adrian... O Adrian, ó... O Alan, ele toma um pouco a frente e pergunta, é... Meu senhor, é... O... A taverna já começou a servir o almoço ou ainda vai demorar alguns minutos? Se não começou, vai começar. O... O meu irmão está preparando lá o... O almoço. Daqui a pouco já vai estar liberado aí. Se vocês quiserem almoçar... A gente pode avisar pra vocês quando tiver... Tiver tudo preparado. O... Também. Por favor, se o senhor puder, seria muito gentil servir cinco pratos de refeição e... Colocar uns três barris de cerveja, iremos passar um... Três barris de cerveja é muita coisa, cara. Você vai ver muita coisa. Só que a gente... Só que a gente... Nós somos cinco. Os barris de cerveja não são tão grandes. Nossa... É, o nosso objetivo é ficar... Não, meu amigo. Um barril de cerveja dá no mínimo umas dez caneca. Eu acho que deve ser... Um barril de cerveja. Deve ser no mínimo uns oito litros de cerveja. Isso aí, cara. É muito... Oito litros de cerveja é da porra. Tá, beleza. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Um barril de cerveja. Dez canecas. São cinco pessoas. Duas canecas pra cada um. É, um barril de cerveja. Tá ótimo. Ah, deixa eu trabalhar. Eu não vou... Eu não vou beber cerveja. Eu não vou beber cerveja. Eu quero um... Um barril de Whey Protein, entendeu? Whey Protein. O Shelter não bebe. Então a caneca dele é minha já. Uma deles é tua. A outra é do... O Shelter não bebe em serviço. Aí, então... O Shelter não tá em serviço. Ele tá em horário de almoço. É. Não, o Shelter não bebe. É isso aí. É. Então a caneca dele é minha. A caneca dele é minha. Você tá sempre em serviço, Shelter. Vocês então vão pra uma mesa mais reservada, né? É, mas o cantinho reservado é essa aqui, ó. É. Nosso cantinho. Ok. Deixa aqui esses... Esses meio espalhados por aqui de forma aleatória. Tudo bem. Ó, mestre. Depois que o Ramon... O Ramon se senta fazendo um som. E espera chegar a bebida. Contando assim, depois que chega a bebida e os anões vão embora. Ramon toma um golo e fala. Então, bardo. Conte-nos o que você descobriu. Ele chama de bardo porque ele nunca perguntou o nome e não se lembra do nome. E nem se perguntasse se lembraria. Mas o Alan também não perguntou o nome de ninguém aqui, só do Shelton. Ó, quando você conversa aí, o Shelton se apresentou, né? Porque perguntaram... Não, não. O Shelton se apresentou. Ó, a única pessoa que eu sei o nome é o do Dunphy, porque a gente teve uma viagem de uns dois dias juntos. Isso aí, ó. Vou pegar água aqui, gente. E, na verdade, o Ramon sabe o nome tanto. Ele tem mais 20 minutos de sessão. O Ramon sabe o nome do Shelton e do Derek, porque a gente já se conversou e se apresentou. E os dois sabem o nome do Ramon também. Mas o nome de vocês dois aí, o Ramon não sabe. O Ramon nunca perguntou. O meu Shelton sabe. O Shelton sabe o nome de todo mundo. O Shelton sabe. Eu não falei. Não, o do... O Alan falou sim. Eu ouvi o Alan. Só ouviu. Você mesmo falou a hora que eu falei, o que eu falei, o que eu falei, o que você falou, o que é Alan? É, vocês dois já se conversaram já. E eu também já escutou o seu nome diversas vezes, cara. De quem? Só lembre que o Derek, o Derek é o louro, entendeu? Toda boy band tem que ter o louro. É. Isso aí, ó. É o capital américa. O Derek é o capital américa. Isso aí, ó. A boy band tem que ter o louro. O japonês. O cara que tava de nora extra. O japonês. O cara que tava de nora extra. O cara que tava de nora extra aqui já. Eu sou do kpop. É, tem que ter o cabeludo. Sou eu também. Não, o cabeludo sou eu. Não, falta o gay. Quem é o gay? Falta o gay. Quem é o gay? Ah, sou eu, né? Eu acho que é o Artifice. Tá doido? Eu sou japonês. Eu sou japonês. O Artifice tem uma infusão que faz um negócio. O único que vai fora o Shelter. Esse é o Shelter, ele não. É o Shelter. Eu sou o bad boy. Eu sou o velho fora da banda, meu amigo. Eu sou só empresário da banda aqui. Sou o velho, mano. Não canto mais, não. O Artifice tem uma infusão que tem uma capacidade vibratória de 500 vibrações por minuto, entendeu? Meu Deus do céu, hein? Opa! Então, é. O Artifice pode ser o gay e o japonês. É. Pode deixar, pode deixar. O japonês gay. Eu vou criar o consolo pra vocês juntos. A gente vai botar tudo em tudo. A gente vai botar tudo em tudo. O Alan, o que eu tô te falando é por causa que o Ramon também tem cabelo grande. Cabelo e a barba dele são grandes. Só que eu nunca derrubo isso pra vocês. Cabelo e a barba dele são grandes. Grandes e brancos. O Danfim vai comprar item mais pra nós vendendo boneco inflável. Ele vai inventar o lápis. Não. E vai inventar o famoso Dakimaru, Martinho. É aquele travesseiro de abraçal. Então, beleza. É aquele travesseiro de abraçal lindo, grande lá. Então, beleza. O Alan, ele vai começar a falar um pouquinho do que ele viu ao redor do lado de fora da casa de banhos. Ele vai falar que não viu nenhuma entrada escondida entre os muros ou buracos escondidos pelos arbustos. Ele não viu nada do tipo assim. Nada que fosse assim. Apesar do muro ser alto de pular, talvez algumas pessoas mais jovens ou menores precisassem de outros caminhos. Mas ele não achou nenhuma coisa desse tipo. O que é o ponto da casa nobre? O que é o ponto da casa nobre? Por fim, durante a parte do banho, eu não consegui descobrir nada muito relevante. Você estava pensando em outro lugar? Apenas que os nobres, as famílias relativamente nobres dessa cidade não são muito simpatizantes com qualquer pessoa que seja. Normal. Então, assim, já esperem algum tipo de hostilidade. Por fim, terceira e última coisa, eu estive conversando com um dos funcionários da casa de banho. E esse funcionário me confiou uma informação de que o dono da casa de banho, que é um nobre, ele está desaparecendo. O dono da dona. Não, o dono. Você falou que era o dono. Esse dono, ele é o responsável no momento. O Mortrock, ele é filho da senhora Wattapur, que é um nobre da cidade. Sim. É porque você falou que era ele que era o dono. Ele é o dono da casa. Ele está cuidando. Não, não é o dono. É ele que subiu, não é? Ele está cuidando. Ele é o gerente. Ele é o gerente. Sim. Ele é o chefe. Ele é o chefe ali. Ah, tá. A casa da senhora, provavelmente. Ah, tá. Ah, entendi, entendi, entendi. O cara, a pessoa, a frente, o que gerencia ali a casa de banho, essa pessoa está desaparecida. Assim, eu não vou lembrar o nome completo dessa pessoa, mas o sobrenome, o nome da família é Wattapur. O Ramon só fala. Bem, acho que vale a pena a gente dar uma investigada nessa família também. Já que estão relacionados à casa de banho, que é a nossa melhor pista até o momento. Ô, mestre, eu posso rolar uma intuição? Ah, pode. Não, uma intuição, vou tentar chegar pra que eu quero essa intuição. É uma intuição pra meio que ter uma noção sobre o divinescente que eu tenho. Não uma intuição pra saber aonde que é, mas meio que pra ter uma intuição se o que que está acontecendo aqui é algo realmente grande ou algo do tipo, meio que tipo assim, ah, a minha intuição por esse negócio e tudo mais parece que é algo muito grande, muito sério que está acontecendo aqui. Tipo isso que eu estou querendo. Não dá, não é bom fazer isso, não. Parece algo, alguns metros velhos que está rolando, né? É, é tipo um dado, é tipo um dado pra ter uma noção, tipo assim, de aura e tudo mais. Vai parecer tipo, primeiro o que estava acontecendo na outra cidade. Tipo, como se fosse uma aura de algo nível daquilo. Ou tipo assim, ah, não parece algo tão grande. Porque possivelmente ia ter níveis de aura no caso, né? Velhote. É, é o que eu quero saber, mas é possível. Mas não é... Não, não é possível. O que você teve foi mais assim, um mau pressentimento sobre o local, sabe? Ah, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, o Ramon só fala. Bem, eu não descobri nada demais lá fora, mas estou com um mau pressentimento, como eu posso dizer. E não querendo alarmar, eu não costumo estar muito errado sobre isso. Então, seja lá o que a gente ia fazendo, temos que agir mais rápido. Não é muito nada. Ah, ô, ô, velho, você vai, você vai externar a sua, a sua, o seu... O que? Qual é que é o nome? Cadê a porcaria do... Do negócio. É, do instinto divino lá. O Divenescência? É, se... Sim, ele acabou de se tornar. Ele acabou de se tornar aqui. Ah. Ele não falou exatamente que é Divenescência e tudo mais. Mas você tem um nível de conhecimento do Paladino. É, você falou que ele sentiu que era alguma coisa grande, mas tu não falou nada sobre ser... Que tu... Não. Que tu sentiu isso na hora do... Na hora que tu tava lá. Mas beleza. Não, mas daqui... Porque nem ele sabe se foi lá mesmo ou foi num lugar muito longe. Então... Não tá entendendo bem claro. Não, sim, mas o momento... Mas o momento que você sentiu foi quando você tava lá na casa de banho. Mesmo assim, tu não é muito um padrão e tudo mais. E se contar que a casa é o maior ponto. Então, o que vocês acham da gente dividir a equipe? Uma parte vai nessa casa nobre. Ver o que está acontecendo lá e tudo mais. Nem que seja só passar na porta e sentir as energias de lá. E a outra equipe vai investigar e ficar de tocaia na casa de banho. Assim... Ah... É... O Alan, ele fala pro... Pro... Pro Ramon. Cara... Assim... Essa é uma boa ideia. Mas... Assim... Quanto... Quanto menos pessoas tiverem... Tiverem na outra ponta da equipe. Uma equipe vai investigar a casa da outra. Vai fazer... Por exemplo... Vigiar a casa de banho. Essa pessoa que for, entre aspas, vigiar a casa de banho. Ela vai... Vai ser muito... Melhor... Se ela estiver sozinha. Se ela estiver... Vai ser... Vai ser... Mais prático. Mas... Ela vai ter mais mobilidade. Tranquilo. Mas o Ramon fala que... O Ramon só fala. Mas não necessariamente você tem que ficar no mesmo local. Sem contar que... Nada garante que eles já não sabem que a gente está correndo risco. Que a gente já está investigando e tudo mais. Deixar a pessoa sozinha lá é quase uma missão suicida. Se você se dispor a participar disso sozinho. Não irei lhe impedir. Mas... Não recomendaria pela minha experiência. Ora... Disposição... Porque até de... Porque até poder... Porque até nós podermos... Perceber o seu sumiço e ir atrás de você. Pode ser tarde demais. Ramon fala. Não estou mais sério. O... O Alan... Vai... Passar um... Vai passar tipo alguns... Alguns... Alguns segundos. Considerando a questão. Olhando assim... Tipo... Olhando para o nada. E... Vai perguntar para o Sheltran. 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 Diga. É... Você... No momento que você estava na casa de banho. Você... Notou... Nas paredes. Ou... No chão. Algo que possa ser usado como abertura. Tipo... Se... Se aquela casa de banho esconde alguma... Algo como uma passagem secreta. Você conseguiu... É... Notar... Notar algo parecido. Pois... Puxando da minha memória. Eu não consigo... Não consigo discernir direito. Eu teria que retornar. Ele afirma. Ele afirma. Não. Eu não encontrei nada que possa ser uma entrada. Ou... Uma... Uma... Uma passagem. Uma passagem. Ou qualquer coisa do tipo. Por que que ele afirma? Eu tenho que seguir o cheque que eu fiz. O cheque que eu fiz. O mestre descreveu. E eu não encontrei nada disso. Bele... Não. Beleza. Ah... 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 Vamos só falar. Então, meu caro bardo. Vai querer realmente ficar de toquer sozinho? Ainda... Sim. Velho... Tipo assim... O bardo, ele fala... Ele fala tipo... Pensando... Não pensando... Mas ele tipo... Ele tá olhando pro nada. Ele nem... Tipo assim... Se os pratos foram servidos e tudo mais... Ele nem notou. Ele tá... Ele tá mais pensando assim... Formulando alguma... Algumas estratégias. Velho... Eu... Eu... Calma aí mestre. Eu vou rolar um daduzinho. Vou rolar um daduzinho aqui de intimidação no barduzinho. Eu acho que você... Não, pô. Depois ele... Depois ele... Depois ele... Você não pode nem jogar intimidação e outro personagem jogar não. Pode não? Não... Não... Eu não sabia. Ele pode jogar uma intimidação e eu posso fazer um save. Um save... Mas... A inteligência é um pouco... Não... Não, não pode. Não pode. Se não pode, tranquilo. Achei que podia. Achei que... Intimidação e carisma, eu ficaria um save de carisma. Achei que você não pode e tudo mais. Achei que podia tanto por causa do... Por causa do negócio do azimar lá e tudo mais. Achei que até que podia. Mas se não pode, tranquilo então. O Danf. O Danf. O Danf. Fala. Achei que podia. É meio que o Velhote queria fazer... É meio que o Velhote queria fazer... É meio que o Velhote queria fazer um teste. Se ele tava realmente tendo determinação pra fazer isso. Ou se ele tava apenas falando por falar. Entende? Testava meio que a determinação dele. É meio que é isso que o Velhote queria fazer. Mas já que não pode... Não fala isso. Ele pode tentar. O Velhote vai dar... O Velhote vai dar... O Velhote percebendo que o... O Alan tá meio que tipo assim... Despeço. Ele dá meio que um soco na mesa. Não para de roubar as coisas. Mas só pra acordar o Alan. Ele pode tentar. O Velhote vai dar... Ok. Estala os dedos na minha frente. Não. Ele dá um tapa na mesa mesmo. Você dá um tapa na mesa. Chama um pouco da atenção do Alan. Que vai fazer o que Alan? O que foi? O Ramon só fala. O Ramon só fala. O que foi? O Ramon só fala. Meu jovem. Preste atenção. Isso não é uma brincadeira. Nós estamos falando aqui sobre a possível... O Ramon só fala. Nós estamos falando aqui sobre a possível... Situação de quase morte pra você. E vai por mim. Se te pegarem não vai ser uma morte rápida. Ou indolor. E você está aí dispersa. Só pensando aleatoriamente. Eu vou te perguntar de novo. E me responda seriamente. Você está realmente disposto a montar a tocaia. Sozinho. Sem nenhum apoio. E sem ninguém pra poder te resgatar. Caso algo de merda. Enquanto olha fixamente pro Alan. Olha... Aí tipo... Olhando... Por... Por alguns segundos. Encarando o... O... Cadê o nome do cara? Não tem o nome do... Ramon. É o Ramon. É o Ramon. Ramon. É porque teu nome não está aqui na... No negócio. É... Olhando... Por Ramon. Alguns segundos. Confirmo com a cabeça. Sim. Estou disposto. O... Tudo bem. Não... Não, calma. O Danf quer... O Danf... O Danf quer falar. Vai falar. Foi uma ótima de cortar antes. É... Como eu e o Barra da gente é uma galera que... Que não anda com armadura, essas coisas. Acho que seria bom eu ir com ele. Já que agora eu estou um pouquinho mais tanque. Eu tenho armadura. Porque eu fiz a... A infusão. Oh. Acho que dava pra nós. A minha estratégia era realmente ir no mínimo vocês dois. Talvez levar o Dereck ou algum outro nós aqui que tivesse pelo menos algum pouquinho de arma. Uma... Tipo assim. Alguém quer uma de linha de frente. Talvez. Pegue com vocês talvez. Mas no mais no mínimo e vocês dois né. Que pelo menos as pessoas suportam pro outro não fugir. Bora, bora. Não vai ter nem mais conversa. Eu vou... Vou bater na mesa. Vou me levantar e... Vai eu e o... E o Alan. Vamos se levantar e vamos sair. Você fala isso? Que você vai junto com ele? É. Você fala junto com ele? É. Só vou me levantar e vou falar que vou. O Ramon só olha pra você dar um sorriso e fala. Gostei meu jovem. Determinação. Nunca deixar um companheiro fazer uma cagada. Monstra. Sozinho. Vocês pretendem ir ficar de... De... De vigia na... Na... No caso... No caso eu deixaria... No caso seria Ramon e o Dan fazendo vigia. Fazendo vigia até a noite e tal. Enquanto nós iríamos até a casa nobre. Da família nobre lá e tudo mais. Fazer uma vistoria lá também. Ou seja. O objetivo deles não é entrar em confronto ou algo do tipo. Se eles poderem capturar o inimigo. Ok. Se eles não poderem. Apenas vigiem pra realmente confirmar mesmo. Se você bater o martelo roubar. Realmente tem atividade do culto ali. Porque até agora nós temos algumas pegadas. Os caras pulando e tal. Não confirmamos se é realmente o culto de si. A gente vê lá. O... 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 Assim... Enquanto tava rolando toda aquela pancadaria da mesa assim. O... O Alan tava... Tava enc... Tava encostado na cadeira. É... Sentado assim. Se recostado na cadeira. E perguntando. Que... Que é que essa mesa fez pra eles? Pra tá batendo tanto nela. Não. Só houve uma batida na mesa, né? É... Não. Teve a... Não. Teve a do... A do Ramon e a do Dunphy. Foi. Eu bati também. Nós levantamos. Fazendo uma racaçona mesmo, né? A gente focando aqui. Então o... O... Alan e o Dunphy saem da sala, correto? É. Sim. Vocês vão saindo, tá? Depois que os... Depois que os dois saem. O Ramon olha pra eles e fala. Então. Pelo jeito é nós três agora. Sheltran. Você sabe a localização dessa família? Da casa deles? Bem. Diretamente, não. Você pode jogar um story aí, cara. É. É. Pode ser que você... Pode ser que você reconheça o local. É. O... O brazão, pelo nome do majá, que você é um soldado e tal. Você pode dar uma estudada sobre brazões e tal. É. Faz sentido você fazer uma história, se você quiser. É. Faz sentido. Como você é um soldado e tal, faz sentido. Se dá uma pesquisada mais a fundo sobre a sua vida nobre. Pode ser atletismo, não tem que ser história? Tô, né? Eu fiquei tudo. Cara, vinte? Tudo. Tu queria fazer atletismo com esses vinte? Aquele momento. Aquele momento. Meu amigo, eu sou daquela família. É, é, é. Pô, tu tá falando da minha família. Meu primo esse cara. É da sua família aí, cara. Vamos fazer essa última cena agora e encerrar por hoje. Tá bom, galera? Não, não. Tranquilo. Então é o seguinte, o... Meia noite aí a gente volta, né? Você já ouviu falar dos... da família Van Tampou. É... Você sabe que ela... Ela é uma mulher poderosa e uma das talvez mais influentes da... da... da cidade. Com... nos últimos anos, né? Você não viu isso porque você não tava na cidade, mas você acabou ficando sabendo, né? Com conversas aí de... de bar talvez, ou conversas... ouvindo conversas de nobres, né? Sabe que... e até porque eles meio que fazem sempre toda uma cerimônia quando vão ganhando cargos e tal. E essa família vem ganhando alguns cargos nos últimos... nos últimos... nos últimos tempos, né? A... apesar de que faz um bom tempo que ela trabalha como... uma espécie de secretária da... hidráulica, sabe? De Baldur's Gate. Ela que comanda no... a... boa parte da... dos encanamentos passam pela... passam por ela. As obras que vão fazer na... de drenagem no... 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 no corredores... Tudo isso aí tem... tem... tem a ver com... com a senhora Van Tampou. Melhor vamos se mover... Se alguém tem algum tipo... se alguém tem algum tipo de... de passagem secreta de cano de alguma coisa assim... é ela, cara. Ela deve ter que comandar a... a... a cidade toda. Só... só sobe a suspeita dos... dos cultistas entrando lá. Deve ter um cano naquele trem ali, ué. Isso aí, ué. Exatamente. E como é que os cultistas hoje não podem ver? É claro! Ele só tomava pelo esgoto. E por que a pessoa só sentiu um negócio distante? No momento, tartaruga e ninja, cara. Né? É, mas ela pode ter bem... A casa dela pode estar sendo usada, né? A casa de banhos... Não, não interessa, né? Mas, tipo assim... é um bom ponto... a gente tem que investigar ela. É uma coisa ali. É um ponto de a gente investigar ela, né? É um ponto de investigar ela. É um ponto. Vamos lá, vamos lá para a interpretação do... 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 do Chilton. Nossa, o pessoal estava falando assim e o Chilton estava meio calado. Aí ele estava com a mão... Ele, de repente, coloca a mão no queixo assim... Fica pensando e pensando... É uma coisa assim... Se eles não veem, ele não fica... ele fica calado, mas fica na dele. Ele estava pensando... Aí ele para assim e fala assim... Como é que é mesmo o nome da família? É... É... Aí alguém fala, né? Ah, família tal... Aí ele... Ah, família Bettencourt... Família Bettencourt... É... Família Bettencourt... Aí você, de repente, começa a dissertar sobre a família. Família Bettencourt, ela é conhecida por causa disso... Por causa disso... Caralho! Aqui... Calma aí... Resumo como é que falou tudo. Tudo como é que falou. Família Bettencourt... Inclusive... Inclusive... Eu assino embaixo tudo como é que você falou. Inclusive, Scheltro, você... É... Você... Você sabe que essa família aí, ela... Pra investigar eles não é assim tão fácil, né? Mas vocês têm... Se vocês... Vocês estão reunindo provas num... Não... Vai ser um negócio meio que tipo assim... Chegar na casa... Olhar de longe... Fazer uma... Tipo assim... Uma entrada não tão... Direta... Não... Digou? Eu tô falando só pra... Só pra vocês... Só pra ver... A senhora... A senhora dessa casa... A senhora dessa casa... É casada? Solteira? Divorceada? Não sei... Quantos anos ela tem? Quantos anos... É... Ela é uma velha de idade... Ela é uma velha de idade... Eu sou um velhinho... Melhor pergunta... Quantos anos ela tem? Então, Sheltra... Você... Você... Particularmente, cara... Nunca viu ela, tá? Mas você... Já ouviu falar... Muito da... Da família dela... Sabe que... Ela tem alguns filhos também... Que trabalham em... Balthus Gate... Tipo... Em ramos diferente, né? Mas é... É isso que você sabe, viu? Ao todo... Sobre a família... Não, beleza... É... Aí o Sheltra descreve isso... Aí ele... Ele... Ele relembra... Falei... Bem, meus senhores... De qualquer forma... Temos que lembrar que... Trata de uma... Querendo ou não... Independente do... Do mal que cause... É uma família nobre de Balthus Gate... Tudo bem... Nós temos que tomar... Muito cuidado com as nossas... Acho que agora... Chega o momento de... Mais... Investigação... E menos... Até porque... Esse... Esse mal está sendo causado aqui... Nós devemos... Acabar com ele... O Ramon só fala... Eu tenho noção... Eu tenho noção... Eu tenho noção dos riscos... De envolver com essas famílias poderosas... E particularmente... Eu gostaria realmente de... Evitar isso... Mas... Nós estamos... Dando muito tiro no escuro e tudo mais... Temos... Temos... Que tentar... Todas as opções mais concretas... Como eu te falei... Minha intuição me diz... Que algo grande está acontecendo... Então é melhor a gente não perder muito tempo... Principalmente depois do que aconteceu com aquela cidade... Nunca sabemos quando pode ser o próximo local... Claro... Não estou querendo criar alades... Ou algo do tipo... Mas... É sempre bom se preparar para o pior... É... Não tem mais... Pode falar... Com certeza... Realmente devemos nos cuidar... Mas eu... Eu apenas peço... Que tomemos mais cuidado... Com relação a essa família... Não vamos defendê-lo... De forma alguma... Mas... As nossas atitudes... Representam o estado de... 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 Devemos tomar cuidado com ele... Tudo bem... É porque... Para acabar com esse mal... Que assola... A... Que assola a cidade... Nós precisamos ser cautelosos sim... A moça fala então... Você está ouvindo... Não é... O nosso caro Derek... Nada de seduzir ela... Ou de perguntar... Ou de perguntar... Ou de perguntar... Qualquer... Ou de perguntar... Qualquer pergunta incisiva... Em relação a ela... Eu sei que você tem um coração... Muito bom e tudo mais... Bom garoto... Mas... Esses nobres são... Como é que eu posso dizer... Perdoando a minha mal palavra... Um saco de lidar... O Ramon fala até... Com um pouco de raio... O Ramon fala até... Com um pouco de raio e de nojo... Que não é o tom normal... Que você vê ele falando... O Ramon não gosta muito... De pessoas desse tipo... Eu também não... Eles conversam de um jeito esquisito... E as roupas deles... Também são bem esquisitas... Então... Vamos encerrando... Vamos encerrando... É... Ô mestre... Eu posso fazer... Perguntir tudo mais aqui? Você já definiu alguma coisa... Que isso vai acontecer... Com as histórias nozes e tudo mais? Como assim? Com os background... Dos personagens e tal... Por causa que eu tava querendo dar... Tipo assim... Uma pequena alterada... É o meu background...